Setor. A gente, quando a gente está trabalhando presencialmente, a gente fica, o nosso setor é ali no centro de convergência, né, ao lado da agência da Caixa Econômica Federal, o nosso telefone para atendimento lá da recepção é 359-1260, a recepcionista distribui as ligações entre a coordenadoria de registro e cadastro e a coordenadoria de pagamento e benefício. Que a gente trabalha em conjunto, né, e a gente tem uma recepção única. Aqui estão os nossos, o nosso e-mail de contato, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato que a gente está à disposição. Bom, deixa eu ver aqui, só um minutinho que eu vou encerrar, interromper o compartilhamento. Então, gente, esse é um breve resumo, né, do que o nosso setor, né, das atividades realizadas no nosso setor, em nome de toda a coordenadoria de registro e cadastro, eu dou as boas-vindas aos novos servidores, né, que sejam muito bem-vindos ao FOPE, e precisando da gente, estamos à disposição. Então, tem tempo para tirar algumas dúvidas, Júnior, ou já passo a palavra para a Gislaine? É, alguém tem alguma dúvida? Não? Nós vamos passar a palavra para a Gislaine, então, Fatinha. Muito obrigado, tá? Foi bem esclarecedor. E, pessoal, se tiver qualquer dúvida relacionada à área de registro e cadastro, só procurar a equipe lá da CRC, e tirar suas dúvidas, e o pessoal lá está sempre respondendo, né, por enquanto, por e-mail, mas, né, em breve, se Deus quiser, nós estaremos presencialmente também, e pelo telefone também, eles atendem quando estão em trabalho presencial. Eu gostaria de passar a palavra, né, para a Gislaine Santana, que é a coordenadora de pagamentos e benefícios da UFOP. Gislaine, pode dar seguimento ao seu pronunciamento, por favor. Boa tarde, Júnior, boa tarde a todos, todo mundo me ouve bem? Sim. Antes de qualquer coisa, eu queria desejar boas-vindas a todos os novos servidores, às vezes nem tão novos assim, né, que vocês, tem muita gente que já está na UFOP, já está aprendendo aí, batendo cabeça. Eu vou colocar uma apresentação aqui, eu também vou ser breve. Eu agora passo a não enxergar vocês, então, no final, a gente, se tiver alguma dúvida, eu posso responder também, rapidamente. Então, como Júnior disse, eu estou como coordenadora de pagamentos e benefícios, que agora atende pela sigla CPB, antes nós éramos a APB, que éramos área, fomos promovidos à coordenadoria, E, nesse momento de pandemia, é muito importante que vocês anotem o nosso e-mail, porque é por ele que a gente está dando prioridade nos atendimentos. Então, a gente está atendendo pelo cpb.ufop.edu.br. Se precisarem, podem chamar a gente no Hangout também, que a gente também atende. Talvez a gente demora um dia, às vezes, para dar a resposta, principalmente nessas semanas de fechamento de folha. Porque eu vou falar sobre isso, a gente trabalha com o cronograma da folha de pagamentos que é enviado pelo Ministério da Economia. Então, a gente tem algumas datas que a gente é obrigado a cumprir, como a Patinha já falou. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então, a nossa equipe, lá da coordenadoria de pagamentos, é composta por mim, que sou a coordenadora de pagamentos e benefícios. Meu e-mail está aí, agislaine, arroba ufop.edu.br. Eu estou na UFOP há 12 anos, desde então sempre trabalhei no Recursos Humanos. Especificamente na coordenadoria de pagamentos, eu estou há 10 anos. Tive uma passagem pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por um ano e meio, um ano e oito meses. E a minha maior experiência mesmo é na área de pagamento. No pagamento, nós temos três pessoas como equipe, que é a Helena, a Simone e o Rodrigo. Estão aí os e-mails também, para caso queiram anotar. E, junto com o pagamento, a gente também tem a área de benefícios. Que quem atua neles especificamente é a Jane, nossa servidora Jane, e o Marcelo. Os e-mails também estão aí. Caso queiram entrar em contato pessoalmente, além do e-mail da área. O objetivo principal da área de pagamento e benefícios é operacionalizar e manter e alimentar o sistema CIAP. Como a Fatinha diz, nós temos vários sistemas que a gente precisa alimentar. Além do CIAP, a gente trabalha com o CIGER. Oi, mãe. Oi? Você está parada na primeira tela da sua apresentação. Então, você estava falando dos e-mails da equipe, do objetivo, não chegar nessa tela ainda não. Ué, é estranho, Vediane. Para mim, está parecendo aqui normal. Vou parar a partilha e vou... Agora está. Agora foi. Eu vou voltar aqui, só um instantinho. Ai, ai. Está aparecendo? Está aparecendo. Está na segunda página. Ah, beleza. Então, aí vou dar um tempinho só, que se alguém quiser tirar uma foto, ou dar um print aí da tela. Esses aí são os e-mails da nossa equipe lá, que compõem a coordenadoria de pagamentos. Ok? Esqueça que a gente não está... Você já está na tela cheia? No modo de visualização cheio? O meu está, a tela cheia. Para não acertar, para a gente aparecer os outros na lateral. Mas não tem problema, não. É, para mim está aparecendo a tela cheia. O Gislaine, eu acho que aconteceu isso comigo também. Eu fiz um teste, eu mudava os slides, mas não aparecia na apresentação. Eu estava até testando a murinha mesmo e também não... Só aparece dessa forma para mim também. Eu creio que estou mudando, mas... Não mudou. Talvez a melhor forma é apresentar pelo drive. Porque quando faz direto do PowerPoint, às vezes acontece isso. Se essa apresentação estiver salva no drive, aí sim consegue passar. Espera aí que eu vou tentar de uma outra forma aqui. Só um minutinho. Uma sugestão é você apresentar e você compartilha a sua apresentação ao invés da tela do PowerPoint. Não sei fazer isso. Apresenta. Depois você dá um alt-tab para a sua tela. Ah, tá. Deixa eu ver se vai. Eu dou um alt-tab para a tela da... Aparecendo. O meu PowerPoint está aparecendo. Agora tá. Agora deu. Ah, então beleza. Então, vou voltar aqui só mais um minutinho aqui nos e-mails da equipe. Que parece que... Não sei se deu para todo mundo ver. Mas, então, voltando ao nosso objetivo aí, é operacionalizar e manter o sistema CIAP. Como eu disse, a gente trabalha com vários sistemas, não só o CIAP, como o CIGEP, como o CIGEP AJ. Então, assim, a gente alimenta muitos sistemas mesmos. E essas informações realmente precisam vir mais redondinhas para a gente. Às vezes a gente solicita muitos documentos, mas é porque a gente precisa realmente alimentar com muitos detalhes todos esses sistemas. Nós, a gente acompanha, né, nós lá no pagamento, a gente acompanha o servidor do ingresso, desde quando é admitido, na UFOP, né, na instituição, até a aposentadoria. Então, a gente faz uma gestão da vida funcional e financeira, da admissão até a vacância, que pode ser por exoneração, por aposentadoria, ou mesmo por vacância. Então, as nossas tarefas principais são inclusões e atualizações na folha de pagamento, que envolvem, de uma forma geral, progressões, auxílios, gratificação natalina, tudo mesmo que é referente a financeiro do servidor. A gente obedece ao cronograma do Ministério da Economia, então nós temos um calendário muito restrito e muito curto. Agora, por incrível que pareça, eles estão cada vez mais restringindo o nosso prazo de execução. Então, por exemplo, esse mês, a folha vai fechar, a folha de abril vai fechar amanhã, dia 16 de abril. A partir de amanhã, a gente não consegue mais fazer inclusões na folha. Tudo que a gente tem que incluir, a gente tem que fazer até amanhã. Segunda-feira, que é dia 19, a gente consegue consultar e alterar. Inclusões novas não nos é permitido. Então, nós precisamos executar tudo até sexta-feira. Por que eu estou falando isso e eu queria pedir atenção de vocês sobre isso? Nós temos a prévia, que todos os meses é disponibilizada para todos os servidores. O que é a prévia? É o espelho do seu contra-chefe. Nessa prévia, se a gente tiver lançado alguma coisa equivocadamente, ou se for alguma coisa que a gente já tinha pedido autorização para o lançamento e não foi lançada, a gente consegue incluir nesse período da homologação. Então, se o servidor percebe e entra em contato com a gente, a gente ainda consegue corrigir para a folha de abril. Se passou de segunda-feira e a gente não fez as alterações necessárias, só fica para a folha do mês de maio. Aí, a gente só vai conseguir alterar para maio, que a pessoa vai receber só até o segundo dia útil do mês de junho. A folha de maio é no segundo dia útil do mês de junho. A folha de abril é no segundo dia útil do mês de maio. Eu estou falando o segundo dia útil com bastante ênfase, porque os bancos da nossa região aqui, eles têm executado o pagamento no primeiro dia útil. Mas, quando acontece algum atraso, as pessoas ficam muito aflitas. Mas, legalmente, os bancos têm até o segundo dia útil para acreditar o pagamento. Então, caso vocês não recebam no primeiro dia útil, pode ter acontecido algum problema na execução do banco, e até o segundo dia útil é normal que esse pagamento caia. Se não cair até o segundo dia útil, aí sim, a gente tem que entrar em contato para a gente poder ver o que aconteceu. Eu vou falar um pouquinho dos auxílios, mas não vou entrar muito em detalhes, não. A gente tem o auxílio alimentação, ele é compulsório e não precisa ser requerido. É o único benefício, é o único auxílio que a gente tem que não precisa ser requerido. Ele é automaticamente incluído na folha do servidor. Os valores estão aí, 458 para quem trabalha 40 horas e 229 para quem trabalha 20 horas. O auxílio transporte, ele não é compulsório. Ele precisa ser requerido. Tem lá, quem já tem acesso ao Miofop, quando entra lá em cadastro do servidor, vai ver lá que existe a abinha escrita auxílio transporte. É por lá que é feita a solicitação. Precisa preencher com os itinerários corretos, tem que estar com o endereço previamente correto no cadastro, porque aí vai buscar os itinerários que a pessoa tem direito a requerer. Aí eu coloquei um exemplozinho de cálculo, mas se alguém tiver dúvida com relação a isso, pode me procurar, que depois a gente fala disso especificamente. Nós também temos o auxílio per capita de saúde suplementar, que é o ressarcimento do plano de saúde, precisa ser requerido. E não é uma vez só, não. Por que eu falo isso? A gente precisa requerer todas as vezes que acontece alguma alteração nesse plano de saúde. Mudei de plano de saúde, tem que ir lá e informar no sistema. Incluiu, nasceu um filho, tem que incluir o filho, o contrato contendo os dados do filho, os documentos do filho, porque às vezes a pessoa pensa que uma vez que ela fez lá o cadastro no Miofob, ela não precisa mais fazer nada. Realmente, se não tiver nenhuma alteração, ela não precisa fazer nada, não. Mas qualquer alteração que sofra esse plano de saúde, que ela recebe o reembolso, ela precisa informar para a gente lá no sistema, no Miofob. Tem lá, sistema de ressarcimento de plano de saúde. É tudo feito por lá. Aí a gente tem a parte de homologação, que é a parte dos administradores, mas não adianta mandar para a gente contrato por e-mail, não adianta mandar documento de dependente por e-mail, que não é feito por ali. A gente vai ver o e-mail e vai responder. Deve ser informado no Miofob. Além disso, nós temos o auxílio pré-escolar e o auxílio natalidade, que esse precisa ser requerido. Mas não é na CPB, é na CRC. Tem um formulário próprio que eles enviam, basta requerer lá no crc.rufob.edu.br que eles enviam o formulário. Os valores são 321 para a escola, para quem tem filho até de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias. E tem uma cota parte que é proporcional ao nível de remuneração. O que é essa cota parte? É um desconto que a pessoa tem, que é incluído na folha, automaticamente pelo sistema, desse auxílio pré-escolar. E o auxílio natalidade, que é R$ 656,79, também deve ser requerido junto à CRC. O auxílio funeral também precisa ser requerido, mas não vai ser por nós, vai ser por nossos dependentes. Só o servidor tem direito ao auxílio funeral. Às vezes as pessoas perguntam, ah, minha mãe tem direito ao auxílio funeral, meu pai tem... Não, só o servidor efetivo que tem direito ao auxílio funeral. É uma remuneração. Se o requerente for parente direto, mãe, pai, filho, sobrinho, filho, irmão. Agora, se for um amigo que vai fazer o requerimento de auxílio funeral, ele vai receber o valor exato da nota. Se a nota fiscal do sepultamento for R$ 2.000, ele vai receber R$ 2.000. Se for parente, é o valor de uma remuneração sem os descontos. E, além disso, temos o adicional noturno, que é para quem trabalha após as 22 horas até as 5 horas da manhã, que tem que ser requerido e tem o fato gerador. Você precisa trabalhar antes, no mês anterior, no horário noturno, para requerer, no mês seguinte, o pagamento dessas horas extras. Gislaine, Gislaine, você poderia esclarecer um pouquinho mais sobre o percentual de assistência pré-escolar? Tem duas servidoras perguntando sobre isso. O valor do pré-escolar? Não entendi o percentual da assistência pré-escolar. Não, não. Na verdade, o que eu acho que pode ter gerado dúvida? É porque no contra-cheque aparece o valor lá. Assistência pré-escolar é R$ 321,00 por filho. Então, se são dois, é R$ 642,00 e assim por diante. Só que tem um desconto. É um desconto automático. Está na legislação essa cota parte proporcional, que depende do nível de remuneração. Então, eu coloquei essa tabelinha aqui, se vocês observarem, tem uma tabelinha aqui, depende do nível de remuneração. Se a pessoa recebe até R$ 6.888,05, o percentual de desconto é 5% desse valor de R$ 321,00. Se ela recebe até R$ 13.776,10, é 10% desse valor de R$ 321,00 aqui. É um desconto que a legislação nos obriga a fazer, por isso que eu falei dele, porque as pessoas às vezes falam, mas eu estou recebendo pré-escolar lá e está descontando embaixo uma cota parte. Mas é o que está na legislação. Eu não sei se é essa a dúvida, mas se não for depois eu posso esclarecer de novo. Então, continuando aqui, vou falar um pouquinho da gratificação natalina também rapidinho. A gratificação natalina, ela é paga de duas vezes no serviço público, de duas formas. Ou a gente recebe ela, a metade em junho e a metade em novembro, ou a gente recebe 50% dessa gratificação natalina por ocasião das férias. Vou explicar. Por exemplo, eu marquei as minhas férias para março, as minhas férias do exercício de 2021, eu marquei para março de 2022. Eu posso requerer a antecipação da minha gratificação natalina para essas férias, mas eu não vou receber ela em junho, aí vou receber só em novembro. Às vezes, quando a gente vai marcar as férias, surge muito essa dúvida. Aparece lá, desejo solicitar a antecipação da gratificação natalina? A antecipação da gratificação natalina é o 50% que a gente receberia compulsoriamente em junho. Nessa parcela, não tem tributação, nem de previdência social, nem de imposto de renda. A gente fica todo feliz. Vamos supor que a gente ganhe lá R$ 6 mil, aí a antecipação da gratificação natalina é R$ 3 mil. Quando é em novembro, a gente vai receber os R$ 6 mil, mas vai descontar os R$ 3 mil que a gente já recebeu em junho ou nas férias, e ainda vai ter incidência do plano de Seguridade Social, que é o nosso PSPS e do imposto de renda. Então, às vezes, as pessoas falam, mas a época que eu mais preciso da gratificação natalina inteira é em dezembro, que tem muita coisa para pagar, mas é compulsório, isso não tem como a gente mudar. O governo determinou que a primeira parcela não tem incidência, a gente recebe ela lá gordinha, e a segunda parcela, ela tem incidência de todos os tributos que a gente tem lá na nossa folha. Então, é uma coisa que eu acho que precisa esclarecer, porque às vezes as pessoas têm dúvida nisso também, quando é a primeira gratificação natalina que a pessoa vai receber. Caso a pessoa tenha sido admitida depois de junho de qualquer ano, aí ela vai receber um proporcional, seis dozeavos, tudo lá, seis, quatro, três dozeavos, tudo lá na gratificação natalina de dezembro. Mas caso ela seja admitida antes de junho, ela vai receber um percentualzinho em junho, e o restante na folha de 90 também. Então, isso que eu falei são o geralzão da folha de pagamento. Eu já estou aqui nos meus 15 minutos, que dessa vez eu estou me monitorando, e, além disso, a gente tem a nossa outra parte, a nossa outra área que é vinculada ao pagamento, que é a área de benefícios, que trabalha especificamente com contagem de tempo, aposentadoria, abono de permanência e certidão de tempo de contribuição. Aí está o e-mail da aposentadoria.progep arrobaufop.edu.br Eu não vou entrar em detalhes nessa questão da aposentadoria, nem do abono de permanência, nem da contagem de tempo, porque isso o servidor deve requerer, porque é muito específico. Cada pessoa tem uma situação, cada pessoa foi admitida em uma data, trabalhou no serviço público ou não trabalhou. Então, caso precisem de contagem de tempo, para saber, ah, quanto tempo falta para eu me aposentar? Entro agora, nem preciso pedir, porque vai demorar um tempinho. Mas, se já tiver gente que já vem, que já tem um tempo, que já está trabalhando e quiser saber como está a situação, basta mandar um e-mail lá, requerendo para os meninos, que é aposentadoria.progep arrobaufop.edu.br, que eles estabelecem lá, de acordo com o cronograma deles, o prazo de resposta. Então, muito obrigada, é isso, qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, Gislaine, tem só uma perguntinha aqui, a Ana Carolina perguntou, tem insalubridade para quem trabalha em laboratórios? Tem, tem insalubridade para quem trabalha, sim. O requerimento deve ser feito lá no CIAS, na saúde ocupacional, o Ronaldo vai falar sobre isso, e aí é feita a análise, né, aí tem a análise do ambiente, tudo, para determinar o grau, se é médio ou máximo, médio é 10% do vencimento básico, e máximo é 20% do vencimento básico. Mas isso é lá que a saúde ocupacional, o Ronaldo vai explicar com mais detalhes. Gislaine, uma dúvida também a respeito do, a respeito do ressarcimento do plano de saúde, qual a porcentagem que consegue ressarcir? Olha, hoje o valor, a porcentagem, não vou saber te falar, eu não estou com a tabela fácil aqui, não, mas eu posso te mandar isso por e-mail, basta você me requerer lá. O valor hoje, ele está variando de 100 reais, mais ou menos, por dependente, 89 reais por dependente, depende da remuneração, até 180 reais. Quanto maior a remuneração, menor o reembolso do plano de saúde. Mas eu tenho uma tabelinha, ela não está aqui, é fácil agora, mas eu posso te mandar por e-mail, tá? Obrigado. Tem umas perguntinhas aí no chat, se você puder fazer, por favor, de responder. Sobre, não entendi esse cálculo do auxílio, peraí, deixa eu ver se tem alguma antes. Essa eu já respondi, tem algum auxílio para a filha? Não, não tem auxílio para a filha com necessidades especiais, não. Tem uma possibilidade de requerer a redução da jornada de trabalho. Aí, isso tem que ser feito lá na saúde ocupacional. Benefício financeiro, não tem, não. O auxílio, o 321 reais lá, que é o auxílio creche, existem algumas concessões judiciais, às vezes as pessoas pedem a concessão judicial desse benefício à extensão. Administrativamente, não. Mas, eu já vi alguns casos de pessoas conseguirem esse auxílio, provogar esse auxílio, dependendo da situação que a criança se encontra. O cálculo do auxílio transporte, ele é o seguinte, ele não é, ele não é pago integralmente. Todo auxílio, todo mundo que recebe auxílio transporte, contribui com uma parte do salário. E que parte do salário é essa? É 6% do vencimento básico. Eu coloquei lá no slide, eu vou até encaminhar a minha apresentação para o pessoal lá da CDP, e eu vou pedir para eles encaminharem para vocês, porque aí lá está bem explicadinho, mas mesmo assim, se tiver, se continuar com dúvida, eu, pode encaminhar lá para o e-mail da CPB que a gente esclarece direitinho. Uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte, se o 6% do servidor for 100 reais, e o auxílio transporte do servidor for 120 reais, vai para a folha do servidor 20 reais. Se o 6% do servidor for 100 reais, e o auxílio transporte do servidor for 80 reais, é uma pergunta muito recorrente. Eu vou ter o desconto de 20 reais, não vou receber nada, ainda vou ter um desconto de 20 reais? Não. O desconto, ele só, o auxílio transporte, ele só é pago se a solicitação for superior aos 6%. Se for inferior, não tem desconto nenhum. Então, o que que eu aconselho as pessoas? Solicitem. Se tiver direito, vai para a folha. Se não tiver direito, não vai ter desconto nem penalidade nenhuma. Ok? Sobre o serviço de transporte, ele vale para combustível. O que que acontece? O FOC tem uma liminar que ela é autorizada, nem é eliminar mais, é a sentença mesmo, que os servidores podem fazer uso de carro próprio para transporte. Considerando as condições especiais da cidade de Ouro Preto, por estar muito próximo de Belo Horizonte e tudo. Só que o cálculo do auxílio de transporte, ele não é feito por base em combustível, ele é feito com base nas passagens de ônibus de menor valor. Então, pode usar carro próprio, não tem problema, mas o cálculo, a base, é sempre pela passagem de ônibus de menor valor. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Quem oferece? Tem adicional noturno, eu falei sobre ele, ele é fato gerador, precisa trabalhar primeiro para depois requerer o adicional noturno. E esse requerimento também, se quiser esclarecimentos adicionais, ele é feito o lançamento no Miufop também, a gente habilita o chefe imediato a fazer o lançamento, mas para isso, o chefe tem que requerer mesmo ao seu transporte lá na CPV para a gente poder fazer a autorização. Agora, nesse momento de pandemia, a gente não está tendo aulas noturnas após 22 horas. Bom, pelo menos não chegou nenhum requerimento para mim ainda. Porque como está em aula remota, eu não sei como seria a apuração disso. Gislaine, posso, desculpa te interromper, foi uma pergunta. Eu, por exemplo, desde o início do semestre, eu estou dando aula até as 22h40, mas eu não sabia disso. É retroativo ou não? Então, não é, não, pode ser retroativo. Você é dedicação exclusiva? Sou dedicação exclusiva. Não, não tem, não é que não tem direito, a UFOP até reconhece o direito do adicional noturno, mas o sistema, ele não permite pagamento de adicional noturno para quem é dedicação exclusiva. A única forma de receber esses valores é judicialmente. O sistema não permite que a gente pague esse valor administrativamente. Tranquilo, obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O Gislaine. Pois não, o pedido do reembolso do plano de saúde, ele é feito anualmente, se não tiver nenhuma mudança no plano? Na verdade, o ano todo é feito o reembolso. Isso, a gente faz uma vez o cadastro, se não tiver operação nenhuma, você vai ser incluído e vai receber durante o ano todo. Todos os anos, todos os servidores que recebem esse reembolso têm que fazer a comprovação do recebimento desses valores, que são, começa dia 1º de fevereiro do ano seguinte até 31, até 30 de abril do ano seguinte, né, o prazo são três meses, dois meses para fazer a comprovação. Essa comprovação é obrigatória. Se você não faz essa obrigação, você deixa de receber o benefício. E ainda tem que devolver os valores. E aí, se tiver qualquer alteração de valor, etc., aí a qualquer momento do ano, você tem que só informar. Tá bom. É só solicitar a alteração lá do cadastro e incluir o documento novo e mandar para a gente homologar. Não tem segredo, não. Ô, Gislan, já acabou, sim, mas tem uma perguntinha aqui que eu vi, é só porque para eu não ter que, nem eu e as meninas responder por aqui, pode ser dúvida de outro colega, é o seguinte, que alguém perguntou sobre porcentagem da assistência pré-escolar. Não é porcentagem, é um valor fixo, não é? É, eu respondi. É o percentual do desconto. Aí eu mostrei lá a tabelinha na apresentação. Ah, então, ok. Então, Gislan, pessoal, se tiver mais alguma dúvida para a Gislan, o e-mail dela, ela passou lá, tem o e-mail da coordenadoria também, né, de pagamento e benefício, vocês podem mandar e eles vão tirando as dúvidas de vocês. Tá bom? Nós vamos passar agora, o assunto será as atividades da coordenadoria de provimento e movimentação de pessoal. Então, para isso, eu gostaria de convidar a nossa colega, né, coordenadora de provimento e movimentação de pessoal, Marisa Reis. Na verdade, sou eu. Ah, vai ser você. Para mim aqui, está a Marisa. Me desculpe. É a minha. Prazer. Oi, hein. Pode começar, por favor. Se se presente, por gentileza, que agora tem que lhe conhecer também. Verdade. Bom, gente, começando aqui então, deixa eu só compartilhar minha tela para vocês. Então... E aí, gente, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Beleza. Bom, então, começando aqui, pessoal, gostaria de desejar inicialmente uma boa tarde a todos vocês e boas-vindas aos que chegaram mais recentemente e também aos que já estão aqui exercendo suas atividades na UFOP há um certo tempo. Me apresentando aqui, então, brevemente. Eu sou Hamilton, eu trabalho na UFOP há quase três anos e eu estou aqui desde o início do meu exercício já trabalhando na coordenadoria de provimento e movimentação pessoal. a quem eu estou representando aqui hoje, né? A coordenadora, de fato, é a Marisa, porém, ela está de férias. De cara, pessoal, eu já deixo aqui nosso e-mail, né? Que é o ctmp arrobofop.edu.br Então, como temos um tempo aí de apresentação a cumprir, a gente orienta aqui os que tiverem dúvidas ou colocar aí no chat ou em qualquer ponto da apresentação e nos encaminhar no e-mail, tá bom? Então, a gente vai respondendo aí o mais breve possível. A ctmp, pessoal, que é a nossa sigla, né? Ela tem o objetivo implementar e acompanhar ações referentes à seleção de servidores, professores e substitutos, aprovimento de cargos vagos, mobilidade intra e interinstitucional de servidores no âmbito da UFOP. Ela deriva de uma necessidade aí de organização que o próprio regime jurídico da Lei 8.112, barra 90, nos impõe logo no título segundo, né? Que trata do provimento, vacância, redistribuição e substituição. Então, se vocês observarem, esse é o primeiro assunto abordado na Lei 8.112, logo após as disposições preliminares, né? E tem uma razão muito clara para isso, pessoal. Em vez de regra, o setor administrativo, todos vocês têm o primeiro contato, né? Contato inicial aí, quando são nomeados, aproveitados ou redistribuídos, é o de provimento e movimentação. Aqui na UFOP é a CPMP. Infelizmente, agora, em razão da pandemia, a gente não tem tido contato físico com os novos servidores, né? Mas, em situação habitual, especialmente na nomeação, o ato de posse, ele é realizado em loco, então, lá na Progep, no centro de convergência, por um servidor nosso da CPMP. Então, a gente começa aqui com o primeiro tópico que dá nome à CPMP, que é o provimento. Então, a Lei 8.112, ela cita algumas hipóteses, né, que caracterizam o provimento, mas, no nosso entendimento aqui, a gente está falando de provimento em relação ao preenchimento de vagas desocupadas, que são disponibilizadas na UFOP. Então, nesse contexto, a gente fala de nomeação em cargo efetivo. Então, o artigo 9 da Lei 8.112, ele já define para a gente as formas de nomeação. E, no caso, pode se referir à nomeação em cargo efetivo, e também nomeação em cargos de confiança, como chefes de setor, por exemplo. Mas, nesse ponto aqui, pessoal, aqui na CPMP, a gente trabalha só com a primeira forma, né, que seria a nomeação para cargo efetivo, seja para técnicos, administrativos, educação ou docentes. E aí, o artigo 10 já nos dá outra atribuição da CPMP, que é justamente o cuidado do gerenciamento dos concursos públicos na UFOP, né, seja para técnicos ou docentes, já que a nomeação sempre advém de um concurso. Então, para citar o artigo 10 aqui, ele diz, ó, a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de pré-viabilitação com curso público de provas ou provas e títulos. Os concursos aqui têm validades distintas, né, sendo os editais com validade de dois anos, prorrogáveis, por mais dois, e os docentes com validade de um ano, prorrogáveis também. Aqui na UFOP, nós organizamos os editais, usualmente, por meio de coleta de demanda dos servidores, que acontecem devido a alguma aposentadoria, uma vacância, exoneração, etc. E esse pedido encaminhado para a gente, a gente tenta casar com o atendimento de alguma solicitação pendente de remoção ou redistribuição, que são processos que eu vou explicar mais para frente, e quando isso não ocorre, a gente junta as solicitações e abre os editais. O nosso último concurso de editais, ele foi publicado, foi realizado, né, em 2018, é o edital 11, inclusive foi prorrogado recentemente, e o último concurso de docentes foi o edital 39, né, de 2019. Em relação à previsão de concursos públicos, pessoal, no momento a gente não tem essa previsão ainda, até porque a situação de pandemia nos impede de realizar, então a gente aguarda aí finalizar todo esse processo bem chato que a gente está passando, né, para voltar à retomada dos concursos. um aspecto importante aí nas atividades da CPMP, nessa área de concursos, diz respeito ao sistema de reserva de vagas. A gente usa a métrica aí de 20% para negros opados, conforme indica a lei 12.990 de 2014, e 10% para deficientes. Aos autodeclarados negros ou pados que são aprovados, eles passam por um procedimento de autoidentificação, onde é montada uma comissão para verificação da autodeclaração racial, e aí ver se o candidato tem as características fenotípicas que ele as declara. E esse procedimento usualmente é presencial e também é organizado por nós. Outro aspecto que decorre da nomeação também é o que trata a sessão 4 aí de um capítulo de provimento na lei 8.112, que é a posse e o exercício, né. Então a posse, pessoal, ela se dá pela assinatura de um termo, acredito que todos aqui, claro, né, já passaram por isso, onde o empossado, ele afirma um compromisso em relação aos seus deveres, as atribuições, responsabilidades, com o cargo que ele está ocupando, e toda posse requer uma apresentação de documentos, né, de efetivação e também aptidão em exame médico, que é realizado pela UFOP pela equipe do Centro de Saúde. Outra situação dentro do processo de nomeação, pessoal, é quando ela acontece de um concurso fora da UFOP, né, isso aí é o que a gente chama de aproveitamento de concurso. Possivelmente, muitos de vocês aqui vieram por esse procedimento. Aqui na UFOP, a gente habilita esse tipo de nomeação só para preenchimento de vagas de mesmo cargo e para concursos feitos por instituições dentro de Minas Gerais, né, desde que a UFOP não tenha um concurso similar em validade com candidato aprovado. A gente também coleta registros de candidatos aprovados, né, externos, que têm interesse em trabalhar na UFOP por meio de formulários, né, que estão na nossa página. E também, os nossos concursos, eles são passíveis de aproveitamento por outras instituições, né, basta requerer. Bom, então, seguindo aqui, pessoal, uma vez dito o provimento, a gente tem, digamos assim, o desprovimento, vai, se é que a gente pode chamar assim, trata-se da vacância. Ou seja, no provimento, se dá o preenchimento de uma vaga desocupada na UFOP e na vacância, por outro lado, é quando uma vaga que está previamente ocupada torna-se desocupada. Então, assim, nesse contexto, aqui na UFOP a gente trabalha com dois processos na CPMP. O primeiro é a vacância por posse em cargo inacumulável. Então, ela é solicitada no nosso setor caso um de nossos servidores seja aprovado no concurso público para outro cargo que não seja acumulável com o que ele já ocupa atualmente na UFOP e também a exoneração a pedido, né, quando o servidor quer sair, quer se desligar da instituição, ele nos solicita, né, e a gente publica a portaria de exoneração e ela garante que o servidor saiu da instituição sem nenhum tipo de débito, né, com UFOP. Bom, uma outra linha de atuação da CPMP, pessoal, que não caracteriza propriamente uma forma de provimento, mas uma forma de cargo temporário, seria a seleção de professores substitutos, né, no caso de docentes efetivos que são afastados, exonerados, estão em licença, enfim, é facultado o departamento solicitar a substituição temporária daquele docente por um docente efetivo, né, um professor efetivo, e a contratação dos substitutos, ela segue as normativas da lei 8.745, que está destacada aí, e se dá por processo seletivo simplificado. Então, o candidato aprovado, ele assina um contrato com duração pré-definida, passível de renovação, né, até que o docente ou volte sua licença, por exemplo, ou até que o cargo seja provido, de fato, para um outro efetivo. Na CPMP, a gente cuida da organização dos editais, né, e publica em órgãos oficiais, na nossa página também, tanto do próprio edital como do resultado com a lista de aprovados, similar ao que a gente já faz no concurso de efetivos. Então, o candidato que é contratado, ele apresenta a documentação, né, similar ao processo de provimento para efetivos, e também deve estar apto fisicamente, mentalmente. Com relação à última linha de atuação, né, que dá nome à nossa coordenadoria, seria a movimentação, a gente destaca aqui duas formas habituais de processo que a gente lida na UFOP, né, e são competência da CPMP também, seria as remoções e as redistribuições, né, que se trata do capítulo 3, aí, do título 2 da lei 8.112. Então, as remoções e as redistribuições, elas têm características similares, né, mas, em dia de regra, elas se diferenciam na forma, ou seja, recorrendo à definição que a gente tem na lei 8.112, a remoção, né, o deslocamento do servidor, seja de pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, então, com, sem mudança de sede, e a redistribuição, o deslocamento de cargo de movimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Então, em linhas gerais, pessoal, a remoção, ela se refere sempre a uma movimentação interna de servidor, ou seja, caso algum servidor, né, algum de vocês, por exemplo, têm interesse em trabalhar em outro local dentro da UFOP, né, seja no mesmo campus ou em campos diferentes, por exemplo, né, a gente está falando de remoção. Agora, se vocês têm interesse em mudar a instituição pública, ou seja, trabalhar, por exemplo, na UFMG, e alguém, aliás, alguém da UFMG, por exemplo, quer vir para a UFOP, por exemplo, a gente está falando de redistribuição. Então, no caso das remoções, a gente coleta os pedidos, né, por meio de formulário, ele está disponível na nossa página, e tenta casar com pedidos prévios de outros servidores que também têm interesse em remoção, né, que, assim, pessoal, apesar da remoção não exigir uma contrapartida, não é usual um setor da UFOP ceder, assim, um servidor a outro setor sem que recebam um servidor ou uma vaga em troca, né, salvo em situações indicadas por necessidade de saúde, por exemplo, quando a gente fala de remoção de ofício. Mas, então, a gente tenta fazer esse diálogo aí, né, pessoal, sempre com o apoio do setor de psicologia e também da saúde ocupacional para conseguir mediar esse entendimento. No caso de redistribuição, já é um pouco diferente, né, o procedimento, ele exige sempre uma contrapartida. Então, ou seja, no exemplo que eu dei de um servidor que quer vir da UFMG para cá, seria necessário que a gente, na verdade, cedesse uma vaga ou um outro servidor também interessado em ir para a UFMG. Então, quando a gente fala de redistribuição envolvendo dois servidores, o nome que a gente dá seria permuta, né, a forma que a gente trata esse tipo de processo. Então, a redistribuição, pessoal, ela ainda precisa atender alguns critérios, né, tem que ser no interesse da administração, né, ela tem que ter uma equivalência de vencimentos, manter as atribuições do cargo, tem que ser de mesma complexidade, exige o mesmo nível de habilitação e ainda ter compatibilidade entre as atribuições do cargo. Então, aqui na UFOP, assim como na remoção, a gente coleta formulários de servidores de outras instituições que também têm interesse em trabalhar aqui. Porém, o inverso não acontece, tá? se algum de vocês quiser ser redistribuído em algum momento, a gente o direciona para a instituição de interesse, que vai avaliar o quadro de vagas deles aí, se der um parecer positivo, eles retornam para o UFOP. Então, a gente não armazena esse tipo de solicitação aqui. Ô, Hamilton, tem uma perguntinha relacionada a isso, diz assim, caso o esposo seja transferido e ele seja servidor federal também, a esposa sendo servidora federal consegue ser removida ou transferida? se o esposo for servidor federal em outra instituição. E ela também é, e ele vai para outra instituição, seria caso de redistribuição, né? Seria caso de redistribuição, aí estaria o critério da outra instituição, né? De todo modo, eles teriam que ter uma vaga a ceder para o UFOP, né? Caso haja essa vaga, a servidora pode ser transferida nesse sentido, no caso de redistribuição, né? Sim. A outra é, como saber se é o UFOP receber um requerimento de redistribuição advindo de outra instituição? Há algum e-mail específico para isso? Sim, na verdade, isso aí você consegue obter facilmente entrando em contato com a gente pelo nosso e-mail. Eu vou passar no final um e-mail direto de redistribuição. Então, tudo relacionado à redistribuição, vocês vão poder mandar lá. Seria o redistribuição arroba ufop.edu.br, né? Bem intuitivo, mas, de qualquer forma, aquele e-mail que eu passei no início, que é o cpmp arroba ufop.edu.br, podem mandar lá. Vocês entram em contato, perguntam para a gente assim, com a instituição vocês têm interesse, a gente vai verificar nos nossos registros que a gente tem algum servidor de lá que já manifestou interesse em vipofop e aí a gente casa essa redistribuição, essa permuta. Beleza? Certinho. Bom, então, pessoal, eu acho que, assim, dos assuntos, né, trabalhados de competência da CPMT, eu acho que já deu para ter uma ideia. Eu não vou me aprofundar muito aqui sobre o fluxo de todos os nossos processos, mas eu convido a todos a acessar o nosso site, tá? Aqui é um print da página da Projeto, então, se vocês forem lá, só ir na guia de provimento e movimentação e todos os assuntos mencionados aqui, muito mais, né, vão estar discriminados lá. Inclusive, com mais detalhes, né, e os conflitos de processos e links que possam ser úteis às pessoas que querem nos contactar e também acompanhar os nossos concursos em andamento. Sobre a equipe da CPMT e ainda também respondendo aí a questão, né, da nossa colega com os meios de contato, faço menção aqui à nossa coordenadora, né, Marisa, que cuida também dos assuntos pertinentes a concursos de técnicos, exonerações, vacâncias e também redistribuições. Então, é nesse meio aí de redistribuição que vocês vão mandar, caso tenha interesse, né, e eu, a Milton, que cuido dos assuntos que envolvem concursos para docentes efetivos, o Márcio, que cuida das remoções, e a Narita, que cuida da seleção para professores e substitutos, né, então, nossos e-mails estão aí discriminados, né, contudo, aos que tiverem dúvidas, vocês podem mandar um e-mail direto para o nosso principal, seria o cpnp arroba ufop.edu.br. Então, pessoal, por hoje é isso, eu agradeço a atenção de todos vocês aqui, né, a coordenação do evento também, os nossos colegas aí da CDP, a ONTI, pelos suportes, enfim, todos envolvidos nesse evento de integração. Beleza? Então, um abraço a todos aí, qualquer dia, se Deus quiser, a gente esbarra, né, ufop. Hamilton, muito obrigado pelas explicações, um prazer conhecê-lo. Igualmente. Em breve, né, estaremos aí presencialmente nos encontrando. Para dar um segmento, pessoal, ao nosso encontro, né, de integração, eu gostaria de convidar agora, para a última fala, antes da nossa separação, né, estão lembrados, é que a gente conversou, daqui a pouco a gente vai ter que separar os técnicos e docentes para começarmos a tratar de carreira e estágio probatório. Então, essa é a nossa última, última palestrinha, né, o último momento de informações que pega todo mundo das duas carreiras, que é, nós vamos tratar sobre o CIAS, que é o Subsistema Integrado de Intenção à Saúde do Servidor. Eu gostaria, portanto, de convidar o nosso coordenador do CIAS, Ronaldo Pedro de Freitas, para poder falar para a gente sobre o CIAS. Ronaldo, a palavra é sua. Obrigado, Júnia, boa tarde a todos. Meu nome é Ronaldo, eu estou à frente das ações da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalho na UFOP atualmente, tenho 28 anos de instituição, né, e a gente já vem há algum tempo aí com essas ações na área de saúde ocupacional, é um campo meio que recente, algumas questões na área de saúde ocupacional dentro da carreira de servidor público federal, essa área do serviço público privado, ela já tem um tempo bem maior, desde 78, que existem todas as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, mas na esfera federal aí, a gente está quase que começando essa questão, porque, na verdade, as leis, a maioria das normas, elas são de 2010, tá? Então, a gente tem 10, 11 anos, né, de criação de uma estrutura, tá? Eu vou colocar uma apresentação aqui, tá? Gente, o tema, o assunto, ele é vasto, né, mas eu costumo falar um pouco mais, eu vou me preparar para falar em 15 minutos as questões mais importantes, tá? De toda forma, já vou, logo na abertura, já tem o e-mail do meu setor, tá? Eu vou deixar à disposição, porque são vários assuntos, assuntos importantes, mas que, se a gente for ficar debatendo, esclarecendo muitas questões aqui, eu já vi algumas questões relacionadas, por exemplo, ah, eu tenho direito a receber insalubridade, eu tenho direito a receber periculado, periculosidade, na verdade, essa fala minha aqui, eu posso falar, às vezes, que o servidor pode requerer esse adicional, né? Porque, na verdade, o engenheiro de segurança é que vai ter que ir até o setor para testar essa insalubridade ou essa periculosidade, tá? Podem deixar as colocações no chat, aquilo que eu não puder responder aqui, tá? Eu faço questão depois, deixo o contato no e-mail para que a gente possa fazer um contato, buscar o esclarecimento da informação, mas tem muitas questões aqui que eu não vou conseguir esclarecer pela questão de tempo aqui, eu tenho que me limitar um tempo aqui, tá bom? Eu vou colocar uma apresentação, tá? Tá visível para todos? Tá ok, tá ok? Sim. Então, vamos lá. Gente, o objetivo da nossa área é fazer uma promoção de vigilância à saúde, né? Entre essas três esferas aí, tá? A gente tem a questão do cuidado com a saúde, a gente tem a questão da perícia oficial, né? São os exames periciais que a gente tem de fazer em relação aos afastamentos e outras solicitações que a gente vai ver logo à frente, tá? E temos também algumas atividades na área da assistência à saúde, uma delas, por exemplo, que eu poderia citar é a questão dos exames periódicos, tá? Nesse período, gente, de pandemia, logicamente, que a saúde vem sendo muito afetada, eu falo as ações de saúde, né? Então, alguma das atividades que eu vou colocar aqui, logicamente, elas estão temporariamente suspensas em função do quadro que o país vive, né? Mas, essa é uma apresentação, logicamente, do setor, uma situação normal, né? De funcionamento do setor, tá? Bom, a gente tem aí a questão dos exames admissionais, né? Logicamente, todos já tiveram contato com a nossa área, porque a grande maioria é possível também fazer um exame admissional, tá, gente? Em um outro órgão, tá? Mesmo que o servidor seja admitido aqui na UFOP, tá? Mas, grande parte dos servidores, logicamente, né? Vão passar por esse exame aqui na instituição. Então, basicamente, quase que todos os servidores têm um contato inicial, né? Um dos primeiros contatos presenciais aqui na UFOP, né? Porque esse exame, ele tem que ser presencial, tá? Vai ser aqui no nosso setor, né? Na coordenadoria de saúde ocupacional e segurança do trabalho, tá? Então, a gente tem o exame admissional, temos os exames periódicos, né? Temos as perícias dentro das perícias, a gente faz perícias de licenças e também de alguns benefícios, tá? Temos atividades de promoção à saúde dentro daquelas que eu coloquei ali, temos uma que é um atendimento psicossocial, tá? Que é uma avaliação demandada pela junta médica quando um servidor é acometido algum problema, as questões psicológicas, né? Em tempo de pandemia a gente tem vivido em grandes e grandes problemas nessa área, né? Então, a gente tem esse entendimento psicossocial que, na verdade, é uma avaliação realizada por uma assistente social e uma psicóloga, tá? Temos as atividades de engenharia de segurança do trabalho, né? Nós temos dois engenheiros de segurança do trabalho hoje no setor, tá? E temos ainda o técnico em segurança do trabalho que vai até, que dentro daquilo que eu coloquei em relação aos adicionais de salubridade e periculosidade, né? A gente tem um técnico que faz a visita em loco, né? Para testar também essa questão do adicional de salubridade e periculosidade, que competiu no servidor para ter direito aí, né? Bom, o principal objetivo, né, do nosso setor, gente, é implantar uma ação, né? É buscar uma construção coletiva das ações de saúde, né? Porque a gente tem vários campos hoje aí em cidades distintas, A gente tem Ouro Preto, Mariana, Belo Horizonte, João Molevade, né? Então, a gente está, a gente tenta tratar de forma igualitária, né? Todos os servidores, né? Nesses, nesses diferentes campos aí em que os servidores da UFOP estão desenvolvendo atividades, né? Aí a gente tem um telefone do setor, né? Dois telefones aí, tem o 1956, tem o 1954, né? Tem o dois e-mails aí para contato em relação ao setor, né? Ciasso.inconfidentes.com.edu.br Tem também o ocupacional arrobaofof.edu.br, tá? Então, grandes questões que foram apresentadas aí, se quiser, posteriormente, encaminhar as dúvidas ou solicitações para esses e-mails, por exemplo, um desses aí do Ciasso.inconfidentes, tá? A gente coloca mais para, a gente deixa ele como informe na página lá da Progep, para as questões de insalubridade e periculosidade, especificamente, né? Então, eu vi solicitações de informações referentes a esses dois adicionais, tá? Então, se quiserem já colocar, nem precisa fazer o formulário, nem precisa fazer todo o preenchimento do formulário já para enviar, mas se quiser já fazer algum contato para verificar quais são os procedimentos, tá? Tá aí o e-mail à disposição de vocês aí, tá bom? Bom, então, a perícia do admissional, né, que vocês foram submetidos, né, ela pode ser realizada por apenas um médico, né, o servidor só poderá ser impostado em cargo público, aquele que for julgado apto, né, físico e mentalmente para o exercício do cargo, né, então vai depender de uma avaliação da capacidade física e mental do candidato para exercer as atividades do cargo público, né, que ele vai ocupar, tá? A gente vai estar planejando junto à administração superior a indicação de alguns exames para que a gente possa acompanhar também relacionados aos exames periódicos, tá? E a gente, nesse admissional também, dentro do concurso, né, eles colocam aí aquelas questões de vagas para os portadores de deficiência, né, então, a gente já tem vagas destinadas para essa questão específica, então, esses, esse servidor aí, esse candidato, né, na verdade, ele não é servidor, ele é candidato, né, que participou de um concurso, né, concorrendo a uma vaga específica, né, ele vai ter uma forma de avaliação diferenciada, tá, de um servidor normal, logicamente, porque ele indicou, né, uma certa deficiência quando da pretensão dele, né, quando foi concorrer a uma vaga aqui na UFOP, né, então, logicamente, ele vai precisar trazer um laudo específico, né, para ser empossado, né, para ser aprovado no exame dimissional, tá, e essa é uma perícia mais detalhada, tá? Esse exame, em verdade, ele já faz parte, né, de uma, de uma, de um primeiro momento em que a gente tem que conhecer quais são as comunidades, quais são os problemas de saúde que esse servidor está, está entrando, qual, qual que é a condição de saúde, por isso, há um inquérito, né, a ser feito em relação a isso, tá? A gente, nesse momento, está, inclusive, participando também, a doutora André, ela está sendo admitida, já foi admitida, e está trabalhando com a gente nessas questões, tá? Então, esse exame admissional, na verdade, é o primeiro contato que o servidor está tendo, é importante para a instituição, a gente saber como é que esse servidor, né, está sendo admitido, qual que é a condição de saúde dele hoje, tá? Os exames periódicos, eles são exames que devem ser realizados de tempos em tempos, esse tempo, ele vai variar em função da idade, tá? No Serviço Público Federal, como eu coloquei para vocês, essas normas nossas, elas são de 2009 para cá, na verdade, mais de 2010 para cá, no final de 2009, ela entrou em vigor em 2010, tá? Ela não tem muito a ver com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, lá da NR7, do Serviço Privado, não, tá? É uma norma específica, o Serviço Público Federal, tá? E, na verdade, abrange a um grupo maior, né, de funções, né, porque lá no Serviço Público Privado, a gente tem, é por função, esses exames, né? E aqui, a gente ainda tem um rol de exames que, na verdade, eles são determinados em função de um grande grupo de servidores, né? Administração Pública, aí a gente tem grande maioria de exercício das atividades em nenhum serviço administrativo, tá? Então, eles consideraram grande parte desses exames para esses servidores, que estão ocupando o cargo administrativo. Logicamente, que a gente tende a melhorar essas questões dos exames periódicos, a tentar fazer algumas, algumas, alguma política junto ao antigo Ministério do Planejamento, agora o Ministério da Economia, que é quem criou esse sistema, para que outros exames possam ser incluídos, mas, isso a gente depende de análises laboratoriais, a gente depende de verificar quais são realmente esses riscos que esses servidores estão expostos dentro do ambiente de trabalho, né? Então, há um caminho a percorrer dentro do serviço público, até a gente ter uma condição de controle sobre a saúde ocupacional do servidor público, tá? Uma das questões polêmicas está aí, né? Sou obrigado a participar dos exames? Não, não é obrigado, veja bem a diferença, né? Lá no serviço privado, o trabalhador privado é obrigado a participar do exame, né? Porque, senão, a empresa é mutada, o servidor, o trabalhador lá no serviço privado vai ser penalizado, né? E no serviço público federal, não, ele não é obrigado a participar dos exames, né? Então, é assegurado o servidor direito não participar dos exames periódicos, porém, o servidor deverá registrar a sua recusa, assinando o termo de responsabilidade gerada pelo sistema. Bom, isso, gente, pode resultar posteriormente e se ocorrer, né, um problema de saúde com esse servidor em função do trabalho e da atividade que ele está realizando, né? A gente fica sem ter como constatar o início, a existência desse problema de saúde, né? E aí, a gente tem uma questão muito complexa que hoje já até mudou para fins de aposentadoria, né? Antes a gente tinha um rol de doenças aí que geraria a possibilidade da aposentadoria integral e hoje ela especificamente se reduz à doença do trabalho ou por acidente de trabalho, né? Então, se a gente não sabe do início dessa doença, a gente vai perder o ponto fundamental, né? Porque é fazer o nexo do problema de saúde que o servidor está tendo com o ambiente de trabalho dele, né? Às vezes, sua frente pode aparecer, ele evita de fazer o exame periódico 10, 15, 20 anos, aí, vamos supor, chegou 25 anos de carreira, 10 anos de carreira, apareceu um problema de uma surdez, por exemplo, né? E outras aí, né? Mas a gente precisa conhecer esse servidor, a gente precisa saber quais são os exames ocupacionais que foram feitos. Não, não fez, por quê? Porque o servidor se negou a participar dos exames periódicos, né? Então, a responsabilidade dele é muito grande, ele está assumindo uma responsabilidade para si, né? Então, eu acho fundamental a participação de todos nos exames periódicos, uma que o servidor passa a conhecer, passa a controlar os dados clínicos dele, né? E passa a nos ajudar a controlar o estado de saúde dele, e a outra questão tem a ver com a questão previdenciária, né? Porque, posteriormente, o servidor que a gente vai receber ele aqui para uma perícia, para constatar uma doença, a gente vai perder justamente todo esse lapso de tempo aí, né? Que a gente não conheceu a história clínica dele, tá? Então, é fundamental, né? Que o servidor possa participar desse exame, tá? Os servidores que serão contemplados em relação à questão dos exames periódicos, em verdade, são todos servidores ativos regidos por 8.112, né? Os servidores nomeados, tá? Tem direito a fazer, tá? Os empregados públicos, a gente tem a questão dos anistiados aí, né? Que retornaram à administração pública ou federal, tá? Esses servidores serão convocados em etapas, de acordo com o que ter estabelecido pela nossa unidade. Ultimamente, a gente tem feito uma convocação geral, tá? E dado um período, por exemplo, de um ano para que essa etapa toda seja finalizada, isso é importante porque a partir do momento que o servidor foi convocado, ele vai ter um ano, um ano para poder nos entregar esse exame, para poder ir até o laboratório para fazer esse exame, para poder marcar a consulta, tá? Então, eu acho que é um tempo bastante razoável, né? Para que possa ser cumprida essa tarefa, mas a gente tem percebido, a gente até começou com um número muito baixo e a gente melhorou, sim, estava melhorando bem essa questão até o começo da pandemia, mas função do início da pandemia, a gente teve que suspender esses exames, né? Pelo risco maior, né? O espaço aqui está sendo utilizado para outras questões, inclusive o atendimento de COVID, então a gente preferiu não misturar essas ações aí, né? Entendendo que, nesse momento, essa ação vai ficar enquanto tanto secundária aí, tá? O período de realização do exame, eu já falei, né? Os exames, eles são definidos em função de sexo e de idade, tá? Basicamente, estão aí os exames comuns, tá? Que são realizados para todos, os dois grupos, né? Para as mulheres, avaliação clínica, hemograma, né? BCM de jejum, urina rotina, creatinina, colesterol total, triglicerídeos, TG8GP, tá? E, além disso, histologia oncótica. Especificamente para mulheres, esses exames que eu citei aqui, né? Agora, a gente tem para os homens, a gente tem alguns exames aí, gente, que vão variar em função da faixa etária, tá? Então, por exemplo, para homens e mulheres também acima de 45 anos, a gente vai ter ainda a inclusão da acuidade visual, tá? Para homens, de uma forma geral, são todos esses exames que foram citados anteriormente lá, que é avaliação clínica, hemograma, né? Completo, tá? Glicemia de jejum, urina, creatinina, colesterol total, triglicerídeos, TG8GP. E para os homens acima de 50 anos, a gente vai ter a inclusão aí do PSA total e de pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? Para as mulheres acima de 50, a gente vai ter ainda a mamografia e também a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esses exames, já é um questionamento, ah, mas eu estou com outro problema, eu posso fazer? O que que acontece? A gente vem com uma verba que ela já é destinada para esses exames. A gente trabalha com recurso federal. Dificilmente a gente consegue movimentar esse recurso para atender uma outra demanda específica, né? Então, às vezes, chega um servidor querendo fazer determinado tipo de exame que está com um problema ósseo ou que está com outro problema aí. Com essa rubrica, a gente não consegue realizar esses exames, tá? Infelizmente, ela é uma rubrica fechada que a gente tem que retornar em relação aos gastos, tem que ter muita transparência esse recurso, né? Quando a gente for fazer a devolução em relação ao que foi gasto, a gente tem que informar exatamente o que o servidor fez e cai nesse rol de exames que está aprovado por esse decreto que a fonte está citada embaixo, artigo 6 do decreto 6856, tá? Então, ali está colocada a questão dos exames, né? Eu já falei sobre a questão dos tempos, tá? Eu estou sendo mais breve aqui, gente, em função do tempo que a gente tem, tá bom? Então, sobre exames periódicos, aquilo que eu tinha para falar. Em relação às licenças e benefícios, gente, eu vou só citar, tá? Eu vou entrar em algum, especificamente em duas ações aí que a gente considera que é de maior utilização no parque dos servidores aí, tá? Nós temos aí, estão citadas aí todas as informações sobre licenças e benefícios, tá? Então, a gente tem aposentadoria por invalidez, né? Que é um tipo de perícia, tá? A gente tem o aproveitamento do servidor em disponibilidade, suponhamos que ele tem respondido um processo que foi colocado em disponibilidade, né? Ou por ausência de ambiente de trabalho, por outras questões, a gente vai ter que fazer uma perícia nesse servidor para constatar a situação mental dele, física, tá? Quando do aproveitamento dele. A gente tem uma perícia que é avaliação de idade mental dependente, tá, gente? Para concessão de auxílio pré-escolar, tá? Avaliação da sanidade mental do servidor para fins de processo administrativo disciplinar, se a gente estiver respondendo a algum processo administrativo disciplinar, né? Quer por alguma falha grave na instituição, né? E a comissão entender que ele precisa ter submetido a avaliação de sanidade mental, a gente tem que fazer essa avaliação, tá? Os peritos tomem para isso, né? Os aposentados por invalidez, gente, eles geralmente a cada cinco anos ou antes os órgãos de controle TCU e CGU a uma convocação desse servidor, se ele aposentou com uma neoplasia ou uma outra doença que possa gerar no Tribunal de Contas da União ou nos órgãos de controle, CGU, por exemplo, alguma discordância, tá? Então, esse servidor tem um prazo de cinco anos e às vezes ele é recomendado refazer essa junta, tá? A cada cinco anos esse servidor tem que passar pela junta para constatar, né? A permanência da doença, a existência ou até, né? Em caso de câncer, aí a possibilidade de ele ter sido curado, tá? Então, essa perícia ela é solicitada às vezes pelos órgãos de controle, tá? Ao qual a gente é submetido aí. Avaliação para isenção de imposto de renda nos servidores que têm uma doença grave, caracterizada em lei, né? Tem um rol de doenças também, que gera essa isenção de imposto de renda, então ele pode abrir um processo, tá? Para que possa ser retirado aquele desconto de imposto de renda que é realizado no pagamento dele, né? Bom, gente, essa possibilidade logicamente existe quando o servidor está aposentado, né? A gente tem a comunicação de doença de notificação compulsória ao órgão de saúde pública, tá? Eu já falei sobre essa constatação da deficiência dos candidatos aprovados em concurso público, né? Nas vagas, logicamente, né? Destinadas aos portadores de eficiência, tá? Constatação da invalidez independente ou pessoa designada e constatação de deficiência do dependente, tá? Já houve essa pergunta do horário especial para o servidor portador de deficiência, né? Ou se esse servidor também tiver um familiar, né? Um dependente, daí tem a importância do cadastro, tá, gente? Tem que ser um dependente desse servidor, então tem que estar cadastrado como dependente do servidor, tá? Para que possa fazer jus a esse horário especial, tá? Que é uma redução de horário que o servidor vai ter direito, né? Para cuidar do deficiente, tá? Alguns casos casos de licença gestante, tá? Eles são encaminhados, vamos supor, geralmente, gente, uma perícia a partir do trigésimo mês, sexto mês de gestação, aí, gente, todas essas licenças que a gente for fazer para afastamento e tratamento da gestante, ela já vai automaticamente, gente, cair naquela licença, tá? Por um período maior. A gente, aquele afastamento que a servidora tem aí a partir do nascimento do bebê, né? Vai iniciar um pouco antes, então, é do nono mês, a gente não orienta assim que o servidor, a gente orienta que a servidora trabalhe o máximo possível para que ela possa fazer jus ao todo o tempo, né? De afastamento que ela tem direito quando o nascimento da criança, né? Agora, se tiver alguma complicação de saúde, né? Nos procure, né? Que a gente vai fazer essa licença já antecipadamente, tá? Mas caso ela tenha condição de saúde normal, né? Possa cumprir todo o período de gestação necessário, né? A gente sempre orienta que quanto mais tempo ela puder ficar trabalhando, né? Até o nascimento da criança, para que ela possa depois usufruir do todo o período, né? É melhor. Essa licença gestante, geralmente, ela é administrativa. Eu tô falando aqui da questão da licença gestante quando ela vem em função de um problema de saúde, tá? Licença para tratamento de saúde do servidor, né? Essa é a que mais nos importa, né? O servidor aí, daqui para frente eu vou ter uma explicação gráficozinho, só para explicar aqui essa licença de saúde, né? Porque o servidor recometido de um problema de saúde, ele tem um prazo de até cinco dias, tá? Para entrar com esse atestado do sistema. A gente tem esse prazo, né? E ele tende a nos entregar esse atestado, porque a partir desse dia, gente, a gente já vai ter dificuldades no sistema para fazer esse lançamento e o servidor vai ter que ser obrigatoriamente ser submetido a uma perícia médica, tá? E, em época de pandemia, a situação nossa está muito complexa, né? Para, a gente está com um número bastante reduzido de atendimento, né? E o ideal é que o servidor fique muito atento a esse afastamento, a entregar esse atestado, encaminhar, né? Os canais foram colocados bem no início em relação à questão dos e-mails ali, a gente está aceitando o e-mail, mas logo aqui na frente tem um esquema que eu vou explicar aqui, tá? A licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, a gente tem que fazer um registro de acidente de trabalho, né? O engenheiro, o técnico de segurança vai a área para fazer esse levantamento, né? E nos cabe fazer um registro dentro do sistema, tá? Tem a licença também por motivo de doença em pessoa da família, né? Um familiar que esteja doente, que seja dependente deste servidor, tá? O servidor pode se afastar para acompanhar, seja esposa, filho, né? São os dependentes diretos e outros que o cadastro pode colocar para a gente, né? Que é uma dependência legal desse servidor, tá? Logicamente, também, o servidor é garantido, né? O direito de ele fazer um pedido de reconsideração de recurso quando entender que o seu afastamento ou a sua solicitação foi indeferida, né? Ele pode fazer um pedido, tá? De reconsideração de recurso, sendo qualquer um dos termos tratados aqui. Afastamento, tratamento de pessoa da família, afastamento do próprio servidor, adicional de celebridade, adicional de periculosidade, tá? Tem todo o período aí, tem todo o direito, né? De fazer um pedido de reconsideração e de recurso, tá? A nossa área que nós vamos analisar, tá? E temos aí também a questão de readaptação profissional do servidor, né? Caso ele tenha uma redução na capacidade laboral aí, tá? Em função de algum problema de saúde que o servidor tem adquirido em função do tempo de trabalho ou em função da questão da própria idade mesmo, de outras questões, né? Ele tem que fazer uma perícia e se da perícia ficou constatado que ele tem uma limitação, né? A gente vai ter que propor uma readaptação funcional para esse servidor, tá? Em função da redução da capacidade laboral dele, tá? Bom, aí eu falei para você dos atestados, tá? É importante, aí está o e-mail citado é que vocês possam estar nos encaminhando esse atestado, a gente já citei, a gente tem um prazo de cinco dias, tá? A partir da data da emissão desse atestado para entrar com ele no sistema. Então, esse atestado deve ser enviado, gente, para o Ciasa, para o nosso setor, ele não tem de ficar na chefia de departamento, ele tem de vir para cá, né? Alguns servidores às vezes acabam deixando esse atestado na secretaria, né? Para encaminhamento, não. Pode deixar lá? Até que pode, mas a questão é que vai atrasar. E atualmente não está podendo, né? Então, em situação normal até que poderia, mas nesse momento o melhor é encaminhar esse atestado para a gente, né? Está aí o e-mail citado, aí a gente se acha, né? Arrobofob.edu.br, tá? Em até cinco dias, gente. A data é da emissão do atestado, não é data que encaminhou o e-mail, não é nada disso. A partir do momento que o médico lá determinou que você vai ter que ter um afastamento, tem uma data embaixo que ele coloca, ele coloca lá tantos dias, a partir daquela data, a partir daquela data, tem cinco dias, tá? Para esse atestado ser encaminhado para a nossa unidade, tá? Seja ele é um atestado médico, seja ele é um atestado odontológico, tá bom? Fora do prazo, gente, vai cair numa perícia em saúde, tá? O qual está demonstrado aí pelo esquema construído, tá? Então, que vocês possam, todos os atestados, inclusive o atestado para acompanhar a pessoa doente em família, tá? Qualquer atestado, ele tem esse prazo máximo aí de cinco dias para dar entrada no setor, tá bom? Eu falei da questão do atendimento psicossocial, eu só vou citar as atribuições do psicólogo, tá? Para que vocês possam entender como é que é esse serviço de psicologia, né, gente? A gente tem praticamente, logicamente, a gente tem a figura que está, inclusive, participando, que é a Letiana, né? Que trabalha mais na parte organizacional, né? É psicólogo do trabalho, tá? Mas essas atribuições aqui que eu estou colocando aqui são psicólogos que estão aqui embaixo com a gente, trabalhando no atendimento de abordagem, de acolhimento do servidor quando é solicitado pela junta ou pelo próprio servidor mesmo, tá? Então, o nome dele é Patrícia, tá? Então, ela tem algumas atividades como elaborar laudo-pareceres, tá? Efetuar atendimento psicológico administrativo e definir por uma terapia breve, tá, gente? A gente não consegue fazer uma terapia longa aqui ou acompanhar também a terapia de outro profissional, tá? É uma função dela também encaminhar esse servidor independente legal para atendimento em outras especialidades, tá? Realizar orientação psicológica aos servidores familiares, orientar e dar suporte psicológico ao servidor em seu retorno ao trabalho, às vezes o servidor ficou afastado no grande tempo, né? Tem alguns problemas que pode adivinhar esse retorno dele, por favor, procure o serviço psicológico, tá? Ela também realiza visita domiciliar em hospitais, tá? Ou até mesmo um local de trabalho, né? Muita função dela, mais a Lidiane, né? Mas ela costuma fazer, realizar essas visitas, tá? Para subsidiar o estudo de caso que ela está analisando, tá? Em conjunto com ela, a gente tem assistente social, tá? Que está aí para emitir os pareceres sociais, visando a análise dos aspectos sociais que vão interferir aí, ou que estão interferindo na situação de saúde do servidor, né? Ou a pessoa da família, né? É considerando, logicamente, né, gente, a autonomia profissional aí da definição de instrumentos técnicos com as visitas, assim, ou logicamente, sócio médico também definir, por exemplo, a gente peça para acompanhar a pessoa doente de família, extremamente necessário que a assistente social faça um laudo, tá? Demonstrando a necessidade do servidor estar realmente acompanhando aquele servidor que está solicitando o afastamento, tá? Então, essa é uma atribuição em que o médico que está solicitando a ela é que faça essa visita social, tá? É função dela também conhecer indicadores, né, sócio profissional, econômico, cultural, dentre outros, dos servidores em tratamento de saúde, então, para isso, ela faz uma entrevista multifacional, tá? Para proceder aí essa avaliação social que vai subsidiar o estudo de casa e análise, tá? Então, é função dela atender o servidor e também a família, tá? Por meio de orientação social, das questões relacionadas à saúde, né, visando a inserção dos mesmos em ações e programas envolvidos pela instituição, ou até, a gente está aqui no centro de saúde do UFOP, então, a gente tem um serviço do SUS aqui dentro, tem alguns trabalhos que são desenvolvidos pelo SUS, que a assistente social possa estar encaminhando o servidor, ou a família, ou alguém da família, tá? Que possa estar com algum problema social, né? E também vai realizar orientação sobre os direitos sociais do servidor, aí, tá? Eu até falei inicialmente, ela vai fazer a solicitação social para subsidiar a decisão pericial, né, sobre a solicitação do servidor, aí, tá? Bom, gente, no campo da segurança do trabalho, a gente tem dois engenheiros de segurança do trabalho, tem o técnico de segurança do trabalho, né? As atribuições da equipe de segurança, eu vou falar rapidamente, aí, gente, são algumas mais específicas, tá? É, que, na verdade, estão voltados, assim, hoje, basicamente, com essa questão da pandemia também, estão voltados para fazer essas avaliações de instabilidade e perigulosidade, mas, especificamente, gente, nesse período, essas questões inocuas aqui na instituição, por exemplo, a gente depende, para algumas avaliações, a gente depende de avaliações quantitativas, tá? Que, devido ao não funcionamento normal da instituição, a gente está com dificuldade de realizar. Veja bem uma. Por exemplo, às vezes, a gente tem uma questão de ruído, né? Ruído, logicamente, que a gente precisar de demonstrar uma situação real de trabalho. Eu não tenho como fazer, hoje, uma situação real de trabalho, porque a gente não tem os alunos aqui, né? Então, como é que eu vou fazer uma avaliação de ruído, por exemplo, num laboratório de mineração, onde eu sei que vai ter 20 alunos, ou 30, não sei, 25, em que a fala deles vai ser importante, porque o aparelho, o áudio dos índices que vai fazer essa avaliação, ele capta todo o som do ambiente, né? Então, com essa suspensão de atividade presencial, algumas perícias a gente está tendo que suspender, porque eu não tenho condição de fazer perícias com 20, 30, 40, sala cheia de 50. Então, algumas perícias a gente não está realizando, tá? Mas isso não impede o servidor de solicitar a abertura do processo, tá? A abertura do processo a gente vai fazer, a gente não consegue, às vezes, terminar toda essa avaliação necessária ao caso, tá? Mas eles têm outras atribuições aí também, né? Que eles vão acompanhar as ações de vigilância nos ambientes de trabalho, tá? Por exemplo, eu citei aí a elaboração do laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, que é o LTCAT, essa é uma atividade que está suspensa porque é complexo hoje, a gente, e até inviável, né? A gente reunir um grupo de pessoas, né? Para estar fazendo algumas avaliações, por exemplo, um restaurante, por exemplo, a gente não está tendo nem atividade, né? Então, como é que eu vou fazer uma perícia hoje dentro do restaurante da universidade? Não consigo, tá? Mas é função deles também analisar, investigar e registrar o assistente de trabalho, tá? Inclusive, os de trajeto, né? Assistente de trajeto, gente, é importante. O que é um assistente de trajeto? É um assistente no percurso do servidor, quanto da vinda para a instituição ou também no deslocamento de ida, né? Mas é importante, gente, que essa solicitação de registro de assistente de trajeto, ela seja feita com o boletim de ocorrência, tá? É obrigatório que a gente coloque nesse sistema esse boletim de ocorrência, a gente tem que citar número, quem atendeu, é função do engenheiro e do técnico de segurança especificar os equipamentos de proteção individual, tal, coletivo, ministrar treinamento de segurança do trabalho, eles vão atuar em conjunto, por exemplo, com a perícia, né? Quando eu falei para vocês da questão de readaptação, tá? Fundamental a participação dos engenheiros de segurança do trabalho quando o servidor é acidentado, tá? Do retorno dele para o ambiente de trabalho, a gente tem a questão da economia nos elementos de trabalho, né? Para verificar se esse servidor realmente está adaptado ao processo de trabalho em função de alguma doença que ele possa ter adquirido, tá? Então, o engenheiro de segurança vai ter que participar com outros profissionais da equipe, tá? na promoção da saúde desse servidor, tá? Vai elaborar parecer também especializado na área de engenharia de segurança do trabalho, aí está uma delas, Que também avalia os processos de concessão de adicionais de acelerabilidade e periculosidade, tá? Ele vai desenvolver as ações na parte de prevenção contra incêndio, o FOP está com grande trabalho na parte de todos os prédios agora, a gente está perfeiçoando as normas do corpo de bombeiro, está sendo pedido em relação à questão do sistema de pânico, a gente está até aproveitando que os prédios estão vazios, né? Eu acho que é um momento ótimo para a universidade fazer isso, tá? A gente trabalha também com ações de desincentização, né, da UFOP, atualmente a gente vai realizar algumas ações de sanitização quanto à COVID, alguns prédios, a gente vai, conseguimos uma venda para estar fazendo essas ações de sanitização, né? Consiste em disseminar, né, um agente químico para eliminar, né, o vírus da, o coronavírus desses ambientes de trabalho, a gente tem outras ações de reciclagem, tá? E a gente tem uma ação também de controle de resíduo químico aí, biológico, tá bom? Bom, gente, eu procurei ser aí o mais breve possível, falar sucintamente o que a área faz, tá? E para que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho bom com vocês, a gente precisa muito da colaboração de todos, a gente trabalha com informação, recebendo informação, trocando informação, tá? Os canais eu coloquei ali, mas outro que vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato com a gente, a gente está à disposição, coloquei os dois telefones, 1956-1954, tá? À disposição, e coloquei todos os e-mails à disposição de vocês aí, tá? Júlia, Ronaldo, muito obrigada por sua explanação, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para o Ronaldo, para poder, para a gente poder dar seguimento, se ninguém tiver, nenhuma dúvida, não? Então, pessoal, nós vamos fazer uma pausa, muito rápida mesmo, dois minutinhos, e vamos solicitar que os técnicos administrativos passem para outra sala, né? Que é a sala onde a gente vai tratar de carreira dos técnicos administrativos. Os docentes aguardem aí dois minutinhos e a gente continua depois com a carreira docente, ok? Então, no chat, a Mara, mas o pessoal lá da capacitação colocou o link do, a Vânia acabou de colocar aqui também, ó. Então, peço que os técnicos passem para a sala onde a gente vai tratar do assunto carreira, né, dos técnicos, e os docentes permanecem, por favor. Vamos dar só algum minutinho, um minutinho para todo mundo sair, entrar lá, dar tempo. E aí o O Vânia, na hora que você achar que pode começar, você me informa, tá? Tá ok, Júnia. Só um minutinho, acho que já vai poder. Vou olhar a outra sala lá e já te dou o retorno. Ok. O Júnia, acho que já pode começar. Obrigada, viu? O Vânia, a outra sala eu vi que o YouTube dela ainda não começou. Ah, o pessoal do YouTube está aqui nesse? Pode começar aí? O nosso a gente pode dar segmento. Agora, o deles lá ainda não começou. Acabei de conferir aqui. Mas acho que a gente pode começar, né? Podemos sim, podemos sim. Só estou avisando para você. Ok. Então, caros colegas, né? Caras colegas, docentes, agradecemos vocês estarem conosco ainda, né? Agora, nessa segunda parte do nosso encontro de integração, nós vamos tratar agora especificamente da carreira, do estado probatório, da capacitação dos professores, né? E professoras. Também vamos ter um bate-papo com a Roberta, professora Roberta, que é a representante da Comissão Permanente Pessoal Docente, CPPD, que é a comissão que trata, junto à universidade, da carreira docente, tá bom? Para darmos continuidade, né, ao nosso encontro, e agora passando para essa segunda parte, que a gente vai estar tratando apenas, né, com os servidores que são docentes, eu gostaria de convidar a psicóloga Lidiane Silva Maria, que vai tratar da parte de estágio probatório e avaliação de desempenho docente. Lidiane, muito obrigada, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Jônia. Boa tarde, pessoal. É um prazer falar com vocês aqui no nosso evento de integração, né, e receber todos vocês aqui no foco, né, como algumas pessoas já falaram, sabemos que alguns de vocês já estão há algum tempo, né, mas é muito importante esse momento para que a gente consiga repassar para vocês algumas informações que vão facilitar a vida de vocês aqui na instituição. Eu sou a Bidiane, como administradora, que é a base na Projeto 1, sou psicóloga, e hoje o objetivo, né, de eu estar aqui é falar um pouco para vocês sobre o estágio probatório, e vou tentar ser bem objetiva, vou descrever como o procedimento acontece, né, para que vocês consigam ter clareza quando estiverem passando pelo processo do estágio probatório. E eu desejo, já de início, né, que vocês sejam muito felizes aqui na UFOP, se sintam realizados, né, eu estou à disposição de vocês lá na Projeto, eu acompanho uma parte do processo do estágio probatório, mas é importante que vocês tenham bastante clareza de como o processo acontece, que vocês acompanhem bem o processo de vocês, que nos procurem quando achar necessário, quando tiverem dúvidas, quando tiverem passando por problemas no setor, caso isso ocorra, né, seja no processo do estágio probatório ou não, mas é importante que vocês nos procurem sempre que passarem por essas situações, né. Então, eu vou pedir licença também para apresentar sobre o estágio probatório, e, como eu disse, vou tentar ser bem sucinta para falar como o processo acontece. Se vocês tiverem dúvida, eu provavelmente não vou conseguir ver o chat, mas aí depois a gente conversa, ok? Eu preciso também que alguém me fale se está dando certo o compartilhamento, não, né? O Lidiane, ele está com a tela, agora estava com a tela pequena, mas eu quero... Eu vou conversar de novo, vai, só um minutinho. Tá ok. Tá tudo certo? Tá beleza agora. Então, tá, gente, o processo de estágio probatório do professor do Magistério Superior, aqui no FOPE, ele é regulamentado pela resolução FUNE 1480, né, e essa resolução está disponível lá na página da Projeto, é importante que vocês todos conheçam essa resolução, né, e se enterem dela, caso tenham dúvidas, porque aqui nesse momento o que eu vou fazer é, de fato, apresentar essa resolução que sintetiza como o processo acontece. Bom, o que que é o estágio probatório, então? O estágio probatório é o período de 36 meses de efetivo exercício em que a aptidão e capacidade do servidor são objetos de avaliação pelo desempenho do cargo, né? Isso é feito a partir da observação da seguridade, da disciplina, da capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, e também alguns outros fatores que são previstos na Lei nº 12.772, que são até parecidos em alguns casos com isso, né, diz respeito à adaptação do servidor ao cargo, avaliação, participação no programa de recepção, docentes, que é, no nosso caso, né, o sal aberto e a integração, análise de relatórios que documentam as atividades que vocês realizam, e cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, e avaliação pelos docentes. E a instabilidade, ela é uma consequência da aprovação no estágio probatório. Então, não basta, né, só cumprir esse período de 36 meses de detetive exercício. É preciso, também, ser aprovado no processo de estágio probatório para se adquirir a instabilidade, né? Adquirida a instabilidade, o servidor só poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial. Então, é aberto um processo para apuração, né, mas, fora isso, a instabilidade está garantida. Bom, a finalidade, então, do processo de avaliação do estágio probatório é acompanhar o desempenho do servidor, prestar orientação e apoio técnico a esse servidor durante esse período, né, para garantir que ele consiga desempenhar bem as suas atribuições ao foco e também avaliar a sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo, né? Não só prestar o apoio, mas também verificar se ele corresponde àquilo que a instituição espera quanto ao seu exercício. Bom, como eu disse, a resolução de regulamento de estágio probatório do professor do magistério superior é a CUNE 1480 e a gente também observa agora essa portaria para a GEP nº 260. Ela também está disponível lá na nossa página e ela dispõe sobre a implantação dos processos de estágio probatório no SEI e sobre os procedimentos de avaliação durante esse período de pandemia. Então, vamos lá, gente. Como que o processo acontece efetivamente, né? O processo aqui na COP, agora ele já acontece pelo SEI, a gente não tem um sistema próprio de avaliação, né, mas é como a gente espera ter em breve, mas o processo acontece todo pelo SEI. Então, é importante que todos vocês façam o curso SEI USAR. É um curso disponível pela Renato. Olha, me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas é um curso importante para que você se aproprie do SEI, né, e se habitue a utilizar. Então, acontece todo pelo SEI, né, e a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal, lá da Projeto, é que coordena esse processo. Então, ela abre e acompanha a implantação dos processos no SEI. Mas os procedimentos de avaliação em si, eles são conduzidos por uma comissão de avaliação. Então, essa comissão, ela é composta pelo projeto, né, ela é instituída pelo projeto, a partir da indicação do Conselho Departamental da Unidade de Você. Então, a gente faz uma solicitação ao Conselho, né, e o Conselho nos indica três docentes efetivos e estados. Um docente do mesmo departamento de locação de você, um do colegiado em que vocês iniciam o maior número de aulas, e outro de qualquer departamento que compõe a sua unidade acadêmica. E o processo acontece em três etapas. Então, a gente tem uma primeira etapa, que acontece entre o oitavo e o décimo primeiro mês de exercício, que vai avaliar, né, como foi o desempenho de vocês até então. Depois, uma segunda etapa, que vai avaliar o desempenho entre o décimo primeiro e o vigésimo segundo mês de exercício, que ela acontece, né, e ela vai avaliar o desempenho de vocês nesse período aí que aconteceu entre a realização da primeira etapa e o início da segunda etapa. E a terceira etapa, que vai acontecer entre o vigésimo nome e o vigésimo mês de repetição de exercício, que também vai avaliar o desempenho de vocês dentro desse intervalo aí que ficou entre a segunda, a finalização da segunda etapa e o início da terceira. Os servidores que vêm para o foco por meio de redistribuição, a gente observa um período um pouco diferente, porque depende do que ele já traz de avaliação da instituição em que ele atuava anteriormente, né. O servidor só está mudando de instituição, no caso da redistribuição, então o estágio probatório dele é aproveitado. Então, geralmente, a gente faz as etapas aqui de acordo com o tempo que a gente ainda tem até que ele complete os 36 meses de repetir o exercício. E a gente faz a primeira etapa dele na UFOP, seis meses depois que ele implementa o exercício na UFOP. Mas aí o processo é aproveitado para não gerar atraso, né. Então, quando que a comissão trabalha, né. No nosso caso, não é a comissão quem avalia o servidor. A comissão aqui na UFOP, ela consulta pessoas quanto o desempenho daquele servidor que está sendo avaliado, né. E a partir dessa consulta, ela vai produzir um relatório. E esse relatório vai ter a síntese das informações coletadas nesses instrumentos. Eu já falo para vocês quem são as pessoas consultadas, tá. E também nesse relatório, a comissão, ela deve apresentar críticas e sugestões quanto ao desempenho do professor. Exatamente com o objetivo de oferecer esse feedback, né, para que ele possa balizar o seu trabalho, o seu desempenho na UFOP. E, então, ele vai produzir, a comissão vai produzir três relatórios, uma cada etapa. E na terceira etapa, além do relatório da etapa em si, a comissão vai produzir também um relatório conclusivo. Nesse relatório conclusivo, a comissão vai fazer um apanhado geral de como foi o desempenho do professor durante todo o processo de estágio probatório. Então, ela vai recuperar as informações lá da primeira, segunda e terceira etapa, né. E, a partir daí, sugerir a aprovação ou não do estágio probatório do professor. Bom, como eu disse, né, para a comissão produzir o seu relatório, ela vai se embasar lá nas informações prestáveis pelos avaliadores, né. Quem são os avaliadores, então? O próprio avaliado, né, que vai, aí, apresentar esse relatório de atividades e o plano de trabalho dele. E o seu instrumento de autoavaliação. Então, tá aqui em azul, esses itens aqui são apresentados lá pelo professor, né. É importante destacar que vocês devem produzir um plano de trabalho. Vocês têm um prazo para isso, né. Então, quando vocês entram em exercício, vocês têm até 60 dias para produzir um plano de trabalho, né. Esse plano, ele precisa ser aprovado pela Assembleia Departamental. E, depois, a cada semestre, esse plano tem que ser atualizado e também aprovado pela Assembleia Departamental. Depois, quando a comissão vai iniciar o trabalho de avaliação daquela etapa, ela vai solicitar a vocês que apresentem, então, os planos de trabalho que já tinham sido produzidos e aprovados previamente, o relatório de atividades e o instrumento de autoavaliação. Tudo isso no CEM, né, gente. Então, é importante também, porque a gente, a UFOP está lidando agora com o CEM também. Para nós também é novidade o processo do CEM, né. Mas o que acontece? Quando o processo, ele é encaminhado lá para o presidente, para os membros da comissão, ele fica aberto na unidade. Mas ele só começa a acontecer, aquela etapa começa a acontecer quando a comissão se reúne, faz a ata de abertura, né, e depois solicita esses avaliadores, né, que preenchem os respectivos instrumentos, para que ela possa analisar e produzir relatórios. Então, não adianta, né, o processo está... pode até acontecer, mas o ideal é que a comissão solicite, né. Pode ser que o professor, na ansiedade de já dar linha para o seu processo de estágio probatório, já disponibilize esses documentos. Mas é papel da comissão fazer essa solicitação. Então, vocês podem acompanhar, obviamente, né, se vocês acharem que está demorando, que está atrasando, podem fazer contato, tanto com a gente, quanto com o presidente da comissão, mas é a comissão que vai dar início ao trabalho da etapa, fazendo essa solicitação. Voltando, então, né, os outros avaliadores, né, que vão subsidiar o trabalho da comissão são os discentes, né, eles também vão avaliar o desempenho de vocês, isso pode ser feito. A comissão pode utilizar para isso aquele instrumento que a Prograde disponibiliza de avaliação da disciplina, ou a comissão pode solicitar aos discentes que preenchem um instrumento construído pelo projeto que está disponível também lá na nossa página, para vocês consultarem o seu. O outro avaliador é a CHIFI imediata. E também temos como avaliadores os pares que são docentes ou técnicos administrativos que apunham junto ao servidor que está sendo avaliado. Então, essas pessoas é que são consultadas sobre o desempenho de vocês. Além disso, a comissão, ela precisa observar, né, nessa etapa avaliativa, como eu falei, que consta lá na Lei 12.772, adaptação do professor ao trabalho, verificado por meio da avaliação da capacidade e qualidade no desempenho das atribuições do cargo, o cumprimento dos deveres e obrigações assistindo a observância da ética profissional, a participação de vocês no programa de recepção docente, sala aberta, né, e a integração. E é isso. Vocês já tiveram, né, uma pequena fala da Juliana no evento de sedeira, em que ela esclareceu bastante sobre o programa em sala aberta, né, então vocês precisam cumprir minimamente 30 horas de atividades oferecidas por esse programa, nesse momento elas estão acontecendo todas de forma remota, né, mas, quando a gente está com atividade presencial, tem uma previsão nessa resolução de apenas 10 horas de atividades remotas do programa sala aberta. E essa informação do plano de trabalho que eu já havia falado para vocês, vocês precisam produzir esse plano e a chefe imediata pode auxiliar você, se for o caso, né, e apresentar a assembleia departamental 60 dias após a entrada em exercício. E depois, a cada semestre letivo, vocês também precisam produzir um plano de trabalho em até 30 dias antes do início do semestre letivo. Aliás, 30 dias antes ele tem que ser aprovado pela assembleia departamental. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Bom, então, depois que a comissão realiza a etapa avaliativa, ela vai finalizar o processo, né, aquela etapa do processo produzindo relatório e vai encaminhar o processo aos cheques de departamento. Então, ela vai comunicar ao chefe de departamento que aquela etapa foi concluída para que o chefe aí desempenhe o seu papel nesse processo especificamente. O papel do chefe, então, é dar ciência ao avaliado a cada etapa de avaliação. Então, gente, aí o processo está disponível lá no seio, o servidor vai até poder consultar antes do chefe de departamento chamar para essa ciência. Mas a nossa resolução, ela de fato prevê que aconteça uma reunião entre o chefe de departamento e o servidor avaliado para que eles possam conversar sobre o estágio do papel até aquele momento. A gente entende que é um momento de extrema importância, né, para que o processo, para que o servidor de fato seja acompanhado, sabe, para que o processo não aconteça só de forma automática e mecânica apenas para constar. A gente preza para que realmente haja o acompanhamento do servidor. Então, nessa ciência, é o momento do avaliado expor ali para as suas chiquinhas de dificuldades que está apresentando, que já estão presentes lá no processo do estágio probatório, né, e construir juntos estratégias para aperfeiçoar tudo aquilo que está trazendo dificuldade, buscar alternativas e soluções. Esse papel de acompanhamento e de suporte, ele não é exclusivo do chefe de departamento, mas é a pessoa que está mais próxima a vocês ali no cotidiano de trabalho. E como a gestão de pessoas na foca é compartilhada, é importante que o chefe acompanhe bem de perto, como está acontecendo o processo de licença. Depois dessa reunião de ciência, em que vocês também vão ter a oportunidade de dizer se vocês gostariam de pedir reconsideração ou não daquela etapa, é que o processo vai caminhar para a Assembleia, para a manifestação da Assembleia Departamental. Então, assim, feita a reunião de ciência, vocês vão se manifestar, se vocês não concordarem com aquela etapa, vocês vão pedir reconsideração, vão expressar isso no momento da ciência, o chefe, a CDP também acompanhando o processo, vai comunicar à comissão sobre o pedido de reconsideração, se houver, e só depois disso é que o processo vai passar pela manifestação da Assembleia Departamental. Depois da Assembleia Departamental, o processo é também encaminhado para a comissão permanente de pessoal docente, a CPPD, que também nos auxilia nesse processo de acompanhamento do estágio probatório, mas de uma instância, né, para garantir que o processo está acontecendo dentro do que foi previsto, para garantir também segurança ao senhor sobre o seu processo de avaliação. E, paralelo a isso, como eu disse, a CDP acompanha todo o processo durante todo o tempo também. Depois, na última etapa, depois da terceira etapa, além da manifestação da Assembleia e da CPPD, o processo passa pelo Conselho Departamental, e, ali, o Conselho Departamental vai se embasar em todo o processo, principalmente no relatório conclusivo, né, para se manifestar quanto a aprovação do estágio probatório e concessão da estabilidade. Se essa manifestação do Conselho é encaminhada a projeto e a projeto homologa a decisão do Conselho Departamental. Bom, aqui a gente tem outras informações que são relevantes, né, a primeira que eu vou destacar é o terceiro ponto que a gente tem aqui, na verdade, sobre recursos e reconsideração, né, eu já disse logo, logo a pouco que se vocês não concordarem com a etapa, com o resultado daquela etapa variativa, vocês vão poder solicitar reconsideração, isso está previsto lá na nossa resolução, nos artigos de 22 a 25, que fala sobre recursos e reconsideração. Eu acrescentei aqui também a lei nº 212, os artigos de 104 a 115, que também falam, né, sobre isso, e na verdade a nossa resolução precisa se amparar nessa legislação. então é o seguinte, caso vocês não concordem com a etapa variativa, é o momento de pedir reconsideração e a comissão vai emitir uma resposta a esse pedido de vocês. E depois o processo vai ter continuidade, não foco, a comissão pode acatar o pedido de vocês ou não, a comissão pode também manter já a sua opinião inicial e de toda forma o processo vai continuar. Lá no final, né, quando o processo tiver sido concluído, se vocês não concordarem também com esse resultado, vocês poderão fazer uma solicitação de recurso. Bom, quando essas situações acontecem, nós lá da Projeto orientamos o servidor, então não é algo que vocês precisam se preocupar com, mas se caso acontecer com vocês, vocês devem nos procurar para que a gente possa orientar vocês sobre esse procedimento, tá? Outra informação importante é sobre essas licenças que o servidor tem direito durante o estágio probatório. vocês podem consultar lá, lei 1512, e algumas licenças o estágio probatório fica suspenso e outras não. Eu vi lá na apresentação do Ronaldo, uma servidora perguntou se licença para tratamento da própria saúde suspende o estágio probatório. Neste caso, não suspende, tá bom? O que suspende o estágio probatório é licença para acompanhar familiar que está doente, para acompanhar cônjuge, para o serviço militar, estudo a missão exterior e para participação no curso de formação em caso de aprovação do concurso. Nos outros casos, o estágio não fica suspenso. Licença maternidade, por exemplo, não fica suspenso. O servidor, a servidora, né, fica afastada das suas atividades ali durante os seis meses, mas o estágio não fica suspenso durante esse período. A gente tem um pouquinho de dificuldade para avaliar, mas, de toda forma, geralmente, a servidora ficou um período desse interstício em atuação, e ele é que é considerado para avaliação, para fim de avaliação. A nossa resolução também, gente, ela garante a vocês, um supervisor, está previsto lá no nosso artigo e, talvez, a maioria de vocês não tenha um supervisor, né, mas qual é o papel dele? É colaborar nessa integração do servidor à instituição. Vocês podem consultar lá, mais especificamente, que fala com mais clareza, mas vocês podem solicitar isso lá no departamento de vocês. E, nesse caso, de fato, são vocês que solicitam. E aí, ele vai fazer um acompanhamento de vocês mais próximos, com o objetivo de auxiliá-los nessa integração ao foco. Vão orientar, vão mostrar alguns caminhos, né, para que fique mais fácil para vocês esse primeiro período, esses primeiros três anos. Caso vocês não tenham um supervisor de período, essas atribuições ficam sob responsabilidade do chefe de departamento, ok? Como, como eu falei lá no momento da inseribilidade, acredito que eu tenha dito, né, o servidor que não é aprovado no sábio probatório, ele não vai se tornar estável, e vai ser exonerado do cargo. Certo? Bom, gente, eu tentei ser bastante sucinta, né, porque a intenção é que vocês entendam como o processo acontece, e era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu deixo aqui o nosso e-mail, né, do estágio probatório, geralmente quem responde esse e-mail é o Marco Fili, que é muito atencioso, muito solicito, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem encaminhar para o ensino dele, tem aí a nossa página também, a nossa página tem essas informações todas sobre o estágio probatório, e a recomendação, a nossa recomendação sobre o curso ser usado, porque está sendo muito importante, principalmente nesse momento, em função do estágio probatório mesmo, tá? Eu coloquei o meu e-mail aqui, mas eu vou colocar lá no chat para vocês, porque se vocês estiverem realmente passando por alguma situação de constrangimento durante esse período do estágio probatório, eu peço que vocês me procurem, ou procurem também, pode ser também por meio do estágio probatório, e que vocês, eu recomendo que vocês participem mesmo do processo de vocês, acompanhem, não se calem, né, diante das situações que houver discordância, caso elas aconteçam, né, podem também ficar à vontade para nos mandar sugestões sobre o estágio probatório, são muito bem-vindas, né, nos ajudam a repensar, assim como vocês, né, estão recebendo o feedback quanto ao desempenho de vocês nesse processo de estágio probatório, nós também precisamos do feedback de vocês para que a gente possa prestar um serviço de mais qualidade, né, então, eu peço realmente que caso vocês tenham sugestões e dúvidas, que vocês nos encaminhem para que nós possamos melhorar o nosso trabalho também. Eu vou parar a apresentação aqui, tá, gente? Bom, Ediane, muito obrigada pela apresentação. Tem algumas perguntas, Lidiane, né, o Felipe falou que ainda não consegue ver o processo dele, não sei, qual que é o tempo normal de início do processo do estágio probatório? Eu acho que você comentou sobre isso, mas se você puder reforçar. Então, Felipe, né? É. Então, Felipe, a sua primeira etapa, ela vai acontecer lá no sétimo mês, entre o oitavo e o décimo primeiro mês. Então, a gente tenta constituir a sua comissão logo no início, sabe? a gente faz a solicitação já no primeiro mês de efetivo e deciso ao conselho e constituir a sua comissão. Mas a gente tem aí até o sétimo mês, mais ou menos, para disponibilizar o seu processo no SEI, para abrir o processo, que é quando a comissão vai começar a atuar. Então, pode ser que você não esteja dentro do seu processo no SEI, porque ele ainda não tem o SEI aberto. Ok? Júlia, seu áudio. Desculpa, desculpa. Eu acho que as dúvidas eram com relação a isso mesmo, Lidiane, quando, né, que começa. Pessoal, a Lidiane deixou aí o e-mail dela e o e-mail do estágio probatório, se vocês, né, no decorrer aí do tempo, né, tiverem dúvidas, vocês podem fazer contato direto com a equipe por esses e-mails e o pessoal dá as orientações específicas para cada caso. E uma dúvida aqui da Juliana, ela está perguntando se o relatório é semestral. Não achei. Não achei essa. Abaixo do link do... Ah, tá. O que que acontece? Você, Juliana, vai produzir o relatório para cada etapa avaliativa. Então, isso não necessariamente vai coincidir com o semestre letivo, por exemplo. Então, a gente vai ter lá, quando a comissão for fazer a sua etapa, ela vai te solicitar o relatório referente àquele interstício que antecedeu a sua etapa. Então, não necessariamente coincide com o semestre. Ok? Isso foi assim? Perfeito. Três relatórios. Ela colocou aqui. A Mary pergunta se tem algum relatório, algum modelo a ser seguido, Lidiane. Então, a gente tem alguns modelos para o estágio probatório que a gente já disponibiliza lá no save e na página. A gente estava trabalhando o modelo de relatório que agora até me fugiu a memória e já está disponível aqui. Mas, de toda forma, eu vou até verificar enquanto a Vânia apresenta para não atrasar a fala dela, se ele já está disponível, mas você também pode se basear no formulário do plano de trabalho, porque o plano de trabalho vai ser o seu planejamento, né? Lá tem campos, assim, atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas. E o que a gente precisa no seu relatório é que você apresente para a comissão efetivamente o que você conseguiu cumprir. Então, se esse modelo de relatório ainda não estiver disponível, e vou conferir aqui agora, você pode se basear no modelo de plano de trabalho e adaptar para o seu relatório. Tá joia, gente, eu gostaria de agradecer a participação da Lidiane, foi bem esclarecedora, como a gente já disse, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, mandar a mensagem lá no e-mail, Tirar as dúvidas por e-mail, porque aí ela pode olhar caso a caso, entrando na ficha funcional de cada um, entrando no histórico de cada um, para poder responder com mais precisão. Lid, muito obrigada, e eu gostaria agora, pessoal, de convidar o Tiago Teuber Marques, que é o coordenador da, 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 área de, da, não é da área, mas, da Coordenadoria e Desenvolvimento de Pessoal, né? E o Tiago, ele vai falar para vocês sobre o desenvolvimento na carreira docente. Tiago. O Júnior, não vai ser o Tiago também, vai ser Cristina, oh, meu Deus, tá joia, Cristina, tá certo, o Tiago está na sala dos técnicos, não é isso? É, foi a conclusão foi minha dessa vez, vocês dividiram. Gente, vai ser a Cristina que atua lá na área de desenvolvimento também, juntamente com o Tiago, ela que vai tratar de docentes. Cristina, pode passar a palavra para você. Vamos lá. Boa tarde, pessoal, né, meu nome é Cristina, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas a todos, desejar muito sucesso a todos aqui na Rufop, né, que todos sejam muito felizes, né, eu sou lotada na Progep, e atuo também como secretária da CPPD, que é a Comissão Permanente Pessoal Docente, que a Roberta, que é a presidente, ela vai falar um pouquinho sobre a CPPD para vocês posteriormente, tá? As minhas atribuições, elas estão voltadas, né, para o desenvolvimento na carreira docente, então eu acredito que ao longo da carreira de vocês a gente ainda vai conversar bastante, né, eu vou pegar a apresentação aqui, só um minutinho, tá? Vocês me falam se deu certinho, tá, gente? Não foi. Ah, você já compartilhou sua tela, isso. Sim, agora acho que sim, né? Pertinho. Então, tá bom. Então, gente, hoje, como o nosso tempo é um pouco limitado, né, as informações vão ser passadas de uma forma bem resumida, né, com certeza vão surgir algumas dúvidas que talvez não dê tempo para a gente sanar todas, mas no finalzinho da nossa conversa eu vou deixar os e-mails de contato e vocês fiquem bem à vontade para encaminhar suas dúvidas, tá bem? Então, então vamos lá, né? O plano de carreiras e cargos do magistério superior, né, o federal, ele, a partir de 1º de março de 2013, ele é regido pela Lei 12.772 de 2012, tá? Ela também está, essa lei, ela está disponível na nossa página na UFOP, mas também ela é muito fácil o acesso, né, se vocês quiserem pesquisar, tá bom? A carreira do magistério superior, ela é estruturada em cinco classes, A, B, C, D e E, tá? E cada classe, a classe A e B em dois níveis, a classe C e D em quatro níveis de vencimento e a classe E, que é a última, deixa eu ver aqui, e a classe E, né, que é a última classe do desenvolvimento na carreira de vocês, é um nível único, né? O ingresso sempre se dá no nível um da classe A, né, e dependendo da titulação exigida, vai ser auxiliar, se for, se o concurso exigir somente graduação e especialização, assistente A se foi exigido mestrado e adjunto A se foi exigido doutorado, né? E o desenvolvimento na carreira, né, o paciente vai estudar por meio de progressões e promoções ao longo da carreira de vocês. Então, a progressão é a passagem de um nível para o outro dentro da mesma classe. Então, assim, do nível um para o nível dois dentro da classe A é uma progressão, né? E assim por diante, por exemplo, no nível um do nível dois dentro da classe B é uma progressão. E também ocorre por meio de promoção, que é a passagem de uma classe para outra, da classe A para a classe B, né, do nível da classe A para o nível um da classe B vai ser uma promoção. Então, assim, do último nível da classe, de uma classe para o primeiro nível da próxima classe será uma promoção. Tá bom? Então, recapitulando, né, o desenvolvimento na carreira se dá por meio de progressão e promoção. Progressão é a passagem de um nível para outro, de um nível de vencimento para outro dentro da mesma classe e a promoção é a passagem de uma classe para outra, né? E quais são os critérios, né, da, da, do desenvolvimento na carreira? Basicamente são cumprimento de intertício de 24 meses de efetivo exercício dentro de cada nível, né, e a aprovação e avaliação e desempenho. Para a promoção ainda tem duas especificidades que eu ainda vou falar um pouquinho mais na frente, mas basicamente é isso. E para a aprovação, né, avaliação de desempenho acadêmico, né, avaliação de desempenho, né, sejam as atividades administrativas, atividades de extensão, atividades acadêmicas, né, elas são pontuadas em termos de créditos acadêmicos, que são CEAs, né, então, de acordo com a tabela de pontuação, né, que a gente fala de tabela de pontuação docente, mas a tabela de desenvolvimento na carreira docente, que é o anexo da resolução CUNE 1.760, de 2015, que rege o desenvolvimento na carreira dos docentes da UFOP, tá? Então, serão avaliadas atividades desenvolvidas, né, dentro desses 24 meses de efetivo exercício e que estejam devidamente documentadas. Essa tabela, ela resume direitinho os critérios, né, para o desenvolvimento na carreira. Então, são as classes, né, a mudança de classe e promoção, a mudança de a mudança de classe e promoção, né, a mudança de nível e progressão. Então, dentro da classe A, para se progredir do nível 1 para o nível 2, o docente, ele tem que apresentar, né, atividades comprobatórias, né, documentos comprobatórios de atividades envolvidas nos 24 meses de efetivo exercício, que totalizem 200 créditos acadêmicos. Dentro da classe B, a mesma coisa, do 1 para o 2, 240 créditos, né, para ele ter uma progressão, tá? Dentro da classe C, do nível 1 até o nível 4, são 300 créditos acadêmicos. Dentro da classe B, do nível 1 até o nível 4, são 350 créditos acadêmicos. Na classe E, não tem progressão, porque a última classe é um nível único, né? Então, para a promoção, vai ser o seguinte, então, o docente, ele está no nível 2 da classe A e vai progredir, desculpa, vai ter uma promoção para o nível 1 da classe B, então, ele tem que apresentar 240 créditos, atividades comprobatórias, né, que totalizem, no mínimo, 240 créditos. Da classe B para a classe C, 300 créditos, e da classe C para a classe D, aí, sim, tem a especificidade que eu disse anteriormente. Ele tem que ter, apresentar documentos de atividades comprobatórias que totalizem 350 créditos, mas também apresentar o título de doutor. Sem o doutorado, o docente, ele não tem a promoção para o nível D, com denominação associada, então, ele vai parar aqui, olha, no nível 4 da classe C, tá bem? E, para a classe E, é a mesma coisa, com denominação titular. Ele tem que apresentar, né, a documentação comprobatória que totalize, no mínimo, 400 créditos, ter o título de doutor, né, claro, depois da classe B, e também apresentar um memorial descritivo ou uma tese acadêmica inédita, tá? Esses são os critérios para promoção, tá? O docente, né, aprovado em estágio probatório, eles fazem justa a aceleração da promoção. Então, assim, após três anos de efetivo exercício, após a aprovação nas etapas de estágio probatório, o docente adquire estabilidade, conforme o Lidiane já explicou, né? Então, ele poderá solicitar uma aceleração da promoção, e isso vai depender da titulação apresentada. Se ele possui um título de mestre, ele vai poder acelerar para o nível 1 da classe B, denominação assistente. E se for o título de doutor, para o nível 1 da classe C, com denominação adjunto. Então, ele não precisa esperar os dois de efetivo exercício na última classe, nessa classe que ele está, para solicitar uma aceleração da promoção. Por quê? Porque ele adquiriu a estabilidade, ele faz justa essa aceleração. Tá bem? O docente também pode solicitar a retribuição por titulação. A retribuição por titulação, por exemplo, ele ingressou no cargo como auxiliar, e após um período, ele concluiu um curso de mestrado. Então, ele poderá solicitar uma retribuição por titulação por ter adquirido um título de mestrado. Então, não haverá alteração de nível nem de classe. Não é uma progressão, não é uma promoção. É apenas uma retribuição pelo título adquirido. E, nesse caso, por exemplo, se ele entrou como auxiliar, ele adquiriu um título de mestrado, vai alterar a denominação. Ele continua na classe A, mas vai alterar a denominação de auxiliar para assistente A, por exemplo. E se ele é assistente e adquiriu um título de doutor, ele vai sair, vai alterar a classe de assistente A, a denominação de assistente A para adjuntuar. Então, é apenas uma retribuição pelo título adquirido. Então, todos os requerimentos, tanto de aceleração da promoção como retribuição por titulação e também na promoção para a classe B, onde é solicitado, onde é exigido que o docente tem o título de doutor, esses requerimentos são deferidos com base no ofício circular MEC número 39 de 2019, onde diz que caso o servidor não tenha o certificado ou o diploma, caso ele ainda não tenha o certificado, porque ele pode ter concluído o curso há pouco tempo, mas ele já faz jus àquela aceleração ou à retribuição. então ele pode apresentar um documento que evidencie que todos os requisitos do programa de posto de graduação já foram cumpridos, que não há nenhuma pendência e que seu diploma já encontra em fase de expedição, de registro e expedição. Então, só são aceitos documentos com essa observação, caso ele ainda não tenha o seu título mesmo, desculpa, não tenha o diploma. Tá bom? E os procedimentos? Bom, todos esses procedimentos que eu falei, que é progressão, promoção, aceleração da promoção, retribuição, por titulação, elas devem ser requeridas pelo docente junto a Progep, né, apresentando as documentações específicas para cada caso, não é automático, o docente tem que solicitar. Antes da pandemia, o docente protocolava essa documentação na recepção da Progep e era aberto um processo físico e o processo tramitado. desde o ano passado, né, com a pandemia, né, com o afastamento das nossas atividades presenciais, todo esse protocolo de documentos tem sido feito via e-mail, toda tramitação tem ocorrido por e-mails, tá? Então, os docentes protocolam com os documentos digitalizados e ocorre, assim, a tramitação dos processos. Futuramente, a gente espera que, bem próximo mesmo, a gente está com um programa, né, é um sistema online de progressão docente, onde que o docente vai entrar no sistema MIUFOPE e vai fazer o protocolo de suas, do seu requerimento, seja de promoção, progressão, né, aceleração, e é um sistema muito prático, ele está ainda na fase de teste, mas a gente espera que ele entre em vigor rapidinho, porque vai ser muito bom, tanto para quem está requerendo, né, a progressão, como para quem vai analisar, para quem vai tratar de toda a tramitação do processo, vai ser um sistema muito prático para todos, mas atualmente, né, ainda é por e-mail carreiradocente.ufop.br, tá, e quanto à documentação necessária, né, para solicitar, para requerer a progressão e a promoção, basicamente, do item 1 até o 4, então, o requerimento que está disponível na página da UFOP, na página da Projepe, né, no site da UFOP, a ficha funcional que todos nós temos acesso, que é pelo sistema Minufop, né, a tabela de desenvolvimento na carreira docente, que é o anexo da resolução CUNE, né, que eu mencionei anteriormente, que é a resolução que regulamenta o desenvolvimento na carreira docente da UFOP, né, devidamente preenchida, e os anexos, né, com os documentos comprobatórios listados na tabela, tá, então, mas, no caso do, por exemplo, para a promoção para a classe B, além dos documentos anteriores, ele também tem que apresentar o comprovante de titulação, que é, né, do título de doutor, e no caso da promoção para a classe E, ele ainda tem que apresentar, além dos documentos anteriores, um memorial descritivo ou uma tese acadêmica inédita. No caso da aceleração da promoção, o requerimento, a ficha funcional, o comprovante de titulação, né, e a portaria de estabilidade, que, como a gente disse, ele só faz uso à aceleração da promoção após ser aprovada em todas as etapas do estágio probatório. Retribuição por titulação, é o requerimento, a ficha funcional e a comprovação de titulação, e isso pode ser feito em qualquer fase, né, da vida funcional, desde que ele ainda não tenha solicitado, né, não receba pelo título que ele está apresentando, né, e a lei, né, como a gente tinha falado, tem as resoluções internas, a lei 12.772, né, a lei federal que rege a carreira do magistério superior, e as resoluções internas da UFOP, a CUNE 1760, de 2015, né, que aprova as normas de desenvolvimento na carreira docente, a CUNE 1642, de 2014, que aprova as normas para a classe E, professor, com denominação de professor titular, né, como os procedimentos são um pouco diferentes, um pouco diversos, né, mais específicos em relação ao desenvolvimento nas outras, nas outras classes, tem uma resolução própria, né, e mais recentemente a CUNE 2401, de março de 2021, né, essa resolução, ela veio pelo fato de que no semestre, primeiro e segundo semestre de 2020, né, devido à pandemia, não houve, né, as atividades acadêmicas ficaram muito limitadas e para não que não houvesse um prejuízo aos docentes, né, no momento de progredir, onde poderia, assim, ter uma dificuldade de se conseguir a pontuação adequada para a progressão. Então, assim, houve a necessidade de fazer uma adequação, da tabela de pontuação docente para que o docente não ficasse prejudicado de uma situação que não, que foi adversa, né, não foi uma situação que, na verdade, ninguém esperava, né. E, então, gente, outras informações vai estar na página da Progep, no site da UFOP, né, os contatos, carreiradocente arrobaufop.edu.br e também cppd arrobaufop.edu.br, tá? E aí, nós estamos disponíveis, eu estou disponível para sanar as dúvidas, não sei se agora a gente ainda tem tempo, só um minutinho que eu vou voltar aqui. E, igual falei, a gente procurou fazer um apanhado, né, foi uma explicação bem breve, né, dado o tempo também, mas que a gente está disponível para tirar todas as dúvidas e, agora, Júnia, tem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa... O Cris, tem duas perguntas no chat, né, tem uma perguntando, depois da portaria de estabilidade publicada, quanto tempo demora para a concessão da aceleração da promoção? Olha, na verdade, o que acontece? tanto os requerimentos de progressão e promoção tem um prazo de 60 dias antes da data de direito, né, para os docentes solicitar. Então, se ele vai fazer, ele vai completar o período correto em abril, por exemplo, então, em dois meses antes ele pode solicitar. Agora, o que acontece com a aceleração da promoção? Normalmente, o docente, com dois meses, a portaria de estabilidade só vai sair nesse período, no período da data de direito. O docente, ele pode entrar na documentação antes, para não perder a data de direito, exatamente quando completa 36 meses de efetivo exercício, ele ajusta a aceleração, mas pode ocorrer algum atraso nesse processo, na tramitação desse processo. Então, a gente orienta o seguinte, o docente, ele pode protocolar o documento antes, a gente dá os primeiros encaminhamentos, mas aguarda a portaria de estabilidade para encaminhar a documentação para a CPTD, para que se faça a emissão de parecer e assim possa sair a portaria da aceleração da promoção. Então, assim, para que não haja atraso, só que ele protocola antes e eu não consigo dar para fazer a tramitação completa, porque a gente precisa da portaria de estabilidade, mas tem como adiantar para que ele não perca a sua data de direito, tá? Quando a portaria de concessão sair, ela vai sair com a data de direito, né? Perfeito, Cris. E a outra pergunta é onde acessa a tabela do CEAS? Ah, tá. Ela está na nossa página da Progep, na UFOP, tá? Naquele endereço que eu passei, deixa eu ver, é Progep, arroba o FOP, né? Ou CDP, arroba o FOP, você vai encontrar. A tabela tem a resolução CUNE, a lei 12772, e a tabela, ela é um anexo da resolução, mas nos documentos, na listagem de documentos, né? A tabela está lá em Word, para que o docente possa baixar e preencher, tá? Então, está na nossa página da UFOP. Caso não consiga, porque às vezes ganha algum problema, pode mandar um e-mail para a gente, carreirodocente, arroba o foco, .edu.br, que eu encaminho o arquivo, tá? Tranquilamente. Coloquei aqui, Cris, a página, né? Aliás, os procedimentos para desenvolvimento na carreira do Magistério Superior, e aí, ali também tem todas as informações também, não é isso? Tem a resolução, tem a tabela, tem todas as informações para o pessoal já começar a estudar. Isso, mas a gente também está disponível, tá? Porque muitas vezes a coisa não fica muito clara, pode mandar um e-mail que a gente tenta ajudar o máximo que puder. Cristina, muito obrigada, agradecer pelas palavras, pelas orientações, pessoal, se tiver alguma dúvida, só fazer contato lá, na área, não é área, na coordenadoria e desenvolvimento pessoal, que a equipe está lá disponível para tirar as dúvidas de todos. Para falar agora sobre a capacitação docente, eu gostaria de chamar a Vânia Aparecida de Almeida Barbosa. Vânia, passo para você a palavra. Obrigada, Júnia. Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos ao FOPE, é um prazer recebê-los, o FOPE que vocês vão perceber que é uma universidade muito acolhedora e tenho certeza que vocês serão muito felizes aqui e vocês poderão, com o passar do tempo, se sentir realizados. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre a capacitação e vou compartilhar uma tela com vocês, só um minutinho, por favor. está aparecendo aí direitinho? Sim, Vânia, está aparecendo. Obrigada, Júnia. Então, gente, o que que a gente, né, as leis entendem, né, o decreto, a instrução normativa, na verdade, número 21, de 1º de fevereiro deste ano, ela é até bem recente, o que que ela entende por ação de desenvolvimento ou capacitação? Então, ela coloca dois aspectos, né, o primeiro, a necessidade de desenvolvimento, lacuna identificada entre o desempenho esperado e o desempenho atual, derivado da diferença entre o que o servidor deveria saber fazer e ser e o que ele sabe fazer e ser. E ação de desenvolvimento, capacitação, treinamento regularmente instituído, atividade de aprendizagem estruturada para impulsionar o desempenho competente da atribuição pública em expostas lacunas de performance ou as oportunidades de melhoria descritas na forma de necessidade de desenvolvimento, realizada em alinhamento aos objetivos organizacionais por meio do desenvolvimento assertivo das competências. Então, assim, toda ação de desenvolvimento ou capacitação deve seguir essa instrução. Tá ok? Então, a gente vai tratar do afastamento e da licença para capacitação. O afastamento na UFOP, ele é regido pela Lei 2772, que é a lei que trata do desenvolvimento da carreira do Magistério Superior. Então, o docente pode solicitar afastamento para aperfeiçoamento, que é o curso de capacitação, especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. O ocupante de cargos do plano de carreiras e do Magistério Federal, ele pode solicitar esse afastamento a qualquer momento, sem prejuízo, né, das suas vantagens e funções. Está assegurado isso para o artigo 30 da Lei 8.112 de 1990. para participar de programas de pós-graduação, de cito-senso ou de pós-doutoramento, independente do tempo ocupado no cargo ou na instituição. Então, assim, a qualquer momento que o docente entrar em exercício, ele pode solicitar esse afastamento. Os prazos para os afastamentos são mestrado até 24 meses, doutorado até 48 meses, pós-doutorado até 12 meses e estudo no exterior até 4 anos. A UFOP tem uma resolução interna sobre que trata também do afastamento. É a resolução CUNE número 1855 de 2016, que ela aprova as normas de afastamento e horário especial de trabalho dos servidores docentes para cursar pós-graduação em censo ou pós-doutorado em instituição nacional ou estrangeira. Então, como que o docente pode solicitar esse afastamento? Ou o que a gente chama de horário especial de trabalho, que é uma redução da carga horária do docente. Se o docente tem que cumprir 40 horas, ele pode reduzir sua carga horária pela metade. Então, as condições para solicitar esse horário especial de trabalho ou o que a gente chama também de afastamento, só que é um afastamento parcial, porque ele não vai ser liberado da sua carga horária total. As condições são ter sido aprovado em programa de pós-graduação, escrito senso ou aceito para instituição para realização de pós-doutorado. Está no plano de capacitação docentes do departamento, os departamentos, eles têm que fazer esse plano e enviar para a Progep, para que o docente consiga esse afastamento parcial. Não ter cumulativo com cargos de direção, apresentar a influência administrativa e acadêmica com a UFOP. Não estar cumprindo o período de exercício exigido após retorno de afastamento para fins de participação em programas de pós-graduação e para tratar de assuntos de interesses particulares. então são essas condições que a resolução cune e prevê para o afastamento, desculpa, o horário especial de trabalho. E uma outra questão também que o docente tem direito, assim como qualquer servidor público federal, é a licença para capacitação. A licença para capacitação é regida pelo decreto 9991 de 2019 que foi alterado em 2020 pelo decreto 10.506. A licença para capacitação ela pode ser concedida para o servidor participar de cursos de capacitação profissional sem prejuízo da remuneração do cargo. Os requisitos básicos para tal são ter no mínimo cinco anos de efetivo exercício, anuência da administração, correlação da capacitação requerida com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor. Então, esses três itens têm que estar certinhos para que o servidor consiga essa licença para capacitação. A licença para capacitação poderá ser concedida para ações de desenvolvimento que quer sejam presenciais ou à distância, nesse momento, né, gente, a Lerninha está sendo à distância, né, porque não tem outro jeito. Elaboração de monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado, de livre docência ou estágio pós-doutoral. Participação em curso presencial ou intercâmbio para aprendizado de língua estrangeira, quando recomendável ao exercício de suas atividades, e também tem que ser atestado pela chefia imediata. Curso conjugado com atividades práticas imposto de trabalho em órgão ou entidades da administração pública direta ou indireta dos entes federativos, dos poderes da União ou de outros países ou em organismos internacionais ou realização de atividade voluntária em entidade que preste serviços dessa natureza no país ou no exterior. Então, assim, são várias possibilidades, né, que o servidor tem para solicitar licença para capacitação. Devemos apenas atentar para essas regras aí. Continuando falar sobre a licença da capacitação, o órgão ou a entidade poderá conceder a licença para capacitação somente quando a carga horária total da ação ou o conjunto de ações for igual ou superior a 30 horas semanais. Então, assim, se o docente solicitar licença para capacitação e não comprovar, né, que ele vai gastar, né, precisar mais de 30 ou mais horas semanais para desenvolver essa capacitação, ele não vai conseguir ser liberado. E o órgão também poderá autorizar, né, no máximo o quantitativo de 5% dos servidores simultaneamente para essa licença. Então, assim, na UFOP até então a gente não tem muita essa preocupação porque a gente atinge sempre um, nunca atingimos até o momento o número de 2% de servidores afastados para licença simultaneamente. Então, assim, por enquanto está bem tranquilo. A licença para capacitação poderá ser parcelada em, no máximo, seis períodos e o menor não pode ser inferior a 15 dias. Então, assim, também pode ser utilizada essa licença, pessoal, para a prorrogação de prazos de afastamento em programas de pós-graduação, por exemplo, ou estudo no exterior, né? Vocês estão terminando o doutorado, mas aquele período de 4 anos, né, não foi suficiente. Pode ter acontecido algum imprevisto e vocês precisam prorrogar. Vocês podem utilizar essa licença, ok? A ação de desenvolvimento para aprendizado de língua estrangeira somente poderá ocorrer de modo presencial. Então, assim, essa é uma obrigatoriedade para desenvolver o aprendizado em língua estrangeira. Se for à distância, eu não tenho direito de solicitar a licença. Tá ok? E é o foco também, agora, né? Falei de afastamento, falei de licença para capacitação, vou falar de uma modalidade que é o auxílio à qualificação, que apoiaria Progep, 398, de 18 de março de 2021. O que que essa portaria, para que que serve essa portaria, né? Apoiar os servidores docentes que realizam cursos de pós-graduação do auxílio-censos em instituições regulares de ensino superior, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, por meio da modalidade de auxílio nos termos dessa portaria. Esse auxílio à qualificação, pessoal, é uma bolsa no valor de mil reais que o docente que está cursando pós-graduação e que não tenha, né, nenhuma outra bolsa de nenhum outro órgão, que ele não receba nenhuma outra bolsa, ele pode solicitar essa bolsa lá junto a projeto. Contudo, como o recurso, né, é limitado, a gente não consegue pagar a bolsa para todo mundo que solicita. A gente trabalha com uma cota de 20 bolsas anuais. Então, a partir do momento que vão vagando, a gente vai inserindo as pessoas que estão na fila para começar a receber. Ela pode ser solicitada para quem faz mestrado ou doutorado. É isso. Obrigada. Aí tem os contatos, né, do CDP. A Helenice, gente, é a servidora que atua diretamente com essas questões lá na CDP. Como ela não pôde participar, né, ela está afastada, eu estou apresentando para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que podem perguntar. E se eu não conseguir responder, eu vou, eu peço a vocês para vocês que se dirigem a ela. Eu vou parar a apresentação aqui agora. E sigo à disposição. Vânia, tem uma pergunta aqui, opa, tem uma pergunta aqui do Marco Paulo. Ele pergunta, no caso dos servidores que fizeram vacância no cargo de TAI para docente, o direito de licença para capacitação permanece ou é necessário aguardar o período de cinco anos em exercício? Marco Paulo, eu não vou conseguir te responder com exatidão a essa pergunta. Eu, assim, eu acho melhor você até encaminhar para o EME, colocar ele aqui, mas eu acredito que não, que como não sei dizer, não vou responder para não te responder errado, acho melhor você encaminhar mesmo, porque trocou de carreira, né, então eu vou ser é melhor, até porque provavelmente pode ser que tem alguma análise jurídica, alguma coisa, né, Vânia? É, porque ele troca de carreira, então eu não sei como que a ProGEP vai entender nesse caso, porque se fosse a mesma carreira, eu entenderia que seguiria, mas trocou a carreira, né, por isso que eu não vou conseguir te responder, mas você envia o EME que a gente vai te dar um retorno, tá bom? Você não vai ficar sem resposta, não. Marco Paulo, envia o EME, por favor, para o cpd.arrobofop.br, tá bom? A Vânia colocou aí o EME e aí o pessoal te responde, tá bom? Mais alguma pergunta? Obrigado, obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? não? Vânia, muito obrigada pelas informações. Gostaríamos agora, pessoal, antes de passar, deixa eu ver aqui, agora, agora nós temos a fala da CPPD, gostaria de convidar a professora Roberta Eliane Santos-Froes Silva, que é da Comissão Permanente Pessoal Docente da UFOP. Professora Roberta, passamos a palavra para você. Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos, né, a UFOP, eu sou professora do Departamento de Química e estou atualmente como presidente da CPPD, tá? Igual eu comentei com a Cristina, que é secretária, né, ali na secretaria, a gente ali na CPPD, falei, não sobra muito o que eu falar a respeito da CPPD, porque já teve a fala dela, já teve a fala sobre estágio probatório, sobre capacitação. Então, eu vou falar do que a CPPD faz em relação com essa documentação. A CPPD, ele é um órgão consultivo, né, ela vai auxiliar, né, na gestão, avaliando, né, as etapas dos estágios probatórios, avaliando os relatórios finais, né, então, quando essa documentação chega para a CPPD, né, nós vamos fazer aquele parecer final que vai ser encaminhado para as instâncias que devem ser direcionadas. Por exemplo, quando vocês terminam o estágio probatório, nós fazemos, né, damos o parecer final para ser encaminhado nas avaliações de progressão, promoção, todo o processo de avaliação e promoção e promoção, progressão, passa pela CPPD, nós fazemos essa avaliação, fazemos a comparação, né, da pontuação que vocês colocam ali relacionada ao CEAS, né, e agora isso vai ficar muito mais fácil, como a Cristina disse, nós estamos implementando aí o sistema eletrônico para isso, não vai ser mais um trabalho manual, então, nós fazemos essa avaliação e verificamos se está no período certo, se o interstício é realmente aquele, né, que a pessoa está cumprindo ou não, tá, e esse parecer final é encaminhado novamente à Progep, que vai dar a, que vai levar ao seu fim, né, daquele processo ali, tá, mas qual que é a composição da CBPD? Ela é composta por um membro titular e suplente de cada unidade da UFOP, tá, eu sou, por exemplo, eu sou membro do ISEB e agora nós temos, né, e tem o suplente do ISEB também, então, cada unidade vai enviar para a gente, né, no tempo certo, a indicação do membro titular e suplente, os mandatos ali são de dois anos, né, nesses dois anos nós nos reunimos, né, com uma periodicidade a cada, né, quinzenal, mas dependendo da demanda, quando tem um acúmulo de demanda, a gente passa a fazer reuniões semanais e é sempre no mesmo dia, toda, né, de quinze em quinze dias às quartas-feiras, às dez horas da manhã, nós nos reunimos para poder fazer essas avaliações finais, tá, então, todo esse trâmite, todos os processos de progressão, promoção, as etapas de estágio probatório passam pela CPPD, passa para ser emitido o parecer que vai ser levado depois até o órgão responsável, tá bom? Nós também avaliamos a questão de mudança de, do tipo de, de carreira, né, se a pessoa é 20 horas, 40 horas, 40 horas da E, essas alterações também passam por um parecer da CPPD, né, por uma avaliação dentro da CPPD, e depois, esse parecer final é encaminhado novamente a projeto, tá bom? E, como eu disse, você, a equipe que falou antes, né, já apresentou ali, né, várias, as atribuições, né, sobre carreira, sobre o estágio, né, e nós fazemos essa avaliação final, tá bom? Então, a minha fala é mais nesse sentido mesmo, de apresentar, né, quem, como a CPPD atua, né, nessa avaliação, elaboração desses pareceres, né, do encaminhamento correto, destinação correta, e as dúvidas que podem surgir também, nós discutimos bastante sobre o que pode ser pontuado ou não, a planilha de CEAS, por exemplo, quando ela tem que sofrer alguma alteração, igual a gente já tem algumas, algumas alterações, né, que são, serão encaminhadas, ao Conselho Superior para aprovação ou não, essas alterações também ficam a cargo da CPPD montar essa avaliação, por exemplo, ah, tem uma nova, por exemplo, uma nova modalidade, né, de ensino, uma nova modalidade de atribuição dentro da carreira docente, por exemplo, agora, né, com a pandemia, há palestras, webinários que os docentes estão dando, isso está pontuado na planilha? Se não está, então nós temos que pensar a respeito e propor ali, talvez, uma pontuação, igual nós temos feito com as ações de extensão, né, então é toda essa avaliação do CEAS é feita pela CPPD, pela comissão da CPPD. Claro que a gente consulta, consulta os professores, né, toda a comunidade e depois elaboramos, discutimos e elaboramos um parecer final. Então, é isso, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, vocês podem nos procurar, pode enviar, né, o e-mail para o e-mail da CPPD, nós tentamos, né, responder, né, o mais breve possível e caso a gente surja alguma dúvida, a gente entra em contato, né, com os docentes durante os pedidos de progressão, promoção, surge alguma dúvida ali em relação à documentação, a gente entra em contato para esclarecer, antes de voltar totalmente o processo, você tem que começar tudo de novo, então a gente sempre tenta fazer, sempre tenta fazer isso, né, Cristina, essa, essa, esse diálogo aberto, né, com vocês, para que não tenha nenhum atraso, né, em relação aos processos. Não fiquem na dúvida, se, não vai alimentando dúvidas em relação aos trâmites, tá, sempre procure, sempre procure esclarecer, e uma dica que eu dou para vocês, não acumule seus processos de progressão, é direito seu, é direito como servidor, né, enquanto ainda temos esse direito, então, exerça ele, deu os 48 meses, solicite a sua progressão, não espere, né, deu 24 meses, solicite a sua progressão, não espere mais tempo, tá bom, não perca tempo, você está perdendo, né, ali, o seu prazo, né, de, está passando o seu prazo de intertício, então você está perdendo dinheiro também, né, então faça ali a sua solicitação, nós damos, às vezes, um prazo de, você pode entrar com a solicitação até dois meses antes, tá, para dar tempo da gente tramitar ali dentro e na data certa de começar o que vence o seu intertício, a sua progressão já ter sido aprovada, tá bom? Mas é isso, eu agradeço, né, a oportunidade de estar falando aqui com vocês, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Ok, professora Roberta, muito obrigada, por nada, gostaria de passar, pessoal, antes da gente, antes da gente encerrar, para a Vânia, que ela gostaria de passar algumas informações para vocês, Vânia, fica à vontade. Obrigada, Júnia, pessoal, é uma informação bem rápida, nós da capacitação, vamos enviar para vocês um formulário, para que vocês façam o favor de responder, né, sobre a integração, como foi, o que vocês acharam, o que pode estar melhorando, a gente pede que vocês respondam, porque esse retorno é muito importante para nós, a gente está sempre, né, aprimorando, a gente entende que esse evento remoto não é o ideal, né, mas o momento não nos permite fazer presencialmente, né, mas em breve, né, se Deus quiser, nos encontraremos aí, né, no campus, né, nos corredores da UFOP. Mais uma vez, né, desejo a vocês felicidade, sucesso aqui na UFOP, sejam bem-vindos e muito obrigada, viu? E aí, outra coisa, que eu esqueci de falar, após o retorno de vocês desse, né, com essa avaliação, a gente vai enviando os certificados da integração, a partir de vocês forem respondendo, a gente vai enviando os certificados por e-mail, ok? Obrigada. Mais alguém da Progep gostaria de fazer algum comentário, algum, alguma observação? Tem uma pergunta no chat para a Roberta, olha lá. Ah, sim, Raoni, gostaria de perguntar para a Roberta se a contagem da progressão continua a mesma para os servidores que vieram de redistribuição. então, se o processo já se iniciou na sua instituição de origem, a gente vai dar sequência aqui, né, nos processos que já se iniciaram. Agora, tem processos que a avaliação não foi concluída lá, né, não teve nenhuma etapa avaliativa, isso aí nos processos de, de estágio, né, agora nos processos de progressão, a gente considera assim, né, Cristina, a questão da somatória do tempo vai sendo considerado, você não perde, como você já veio, por redistribuição, você não vai perder aquele tempo, né, um ano, um ano e meio que você cursou lá, mas aí você vai ter que preencher a avaliação de acordo com a nossa planilha aqui, porque, às vezes, algumas coisas são pontuadas lá e não são pontuadas em nossa planilha e o contrário também, então, você vai ter que preencher de acordo com aquilo que a gente tem, o que a gente disponibiliza na nossa planilha. Respondido? Bom, ok, é, tá, a pergunta da Carla, então, os certificados da instituição anterior, estando dentro dos 24 meses, eles contam? Contam, se forem atividades que a gente pontua dentro da nossa planilha, conta, tá, dentro dos 24 meses, vai contar aqui dentro dos seus 24 meses. Agora, se for algo fora que a gente não contempla na planilha, infelizmente, não tem como pontuar. E o Pedro está perguntando, Vânia, qual a carga horária da atividade de integração que estamos participando? Provavelmente, contando anteontem e hoje, qual a carga horária que vai ser contabilizada? Isso, Pedro, vamos contabilizar oito horas. Ok? Mais uma pergunta, agora para a Roberta, quem já tem doutorado com 24 meses, pede progressão de A1 para A2, por exemplo? Cristina, é Cristina? É a Cristina que falou sobre as carreiras, está sem áudio, Cris. Desculpa, gente, quem já tem doutorado com 24 meses, pede A1 para A2, mas o interessante, Mari, ou mesmo, que você, posso fazer isso, que você encaminhe para mim essa pergunta, porque aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a sua ficha funcional e aí a gente pode passar uma informação mais precisa, porque muitas vezes o docente envia uma dúvida e a gente não tem em mãos a ficha funcional para verificar todo o histórico, tá? Então, se você puder enviar esse e-mail, porque agora, para eu entrar no sistema e verificar a sua situação, vai ser mais complicado, e aí eu posso te passar uma informação mais específica, pode ser? Vou até anotar aqui que eu já... Bom, pessoal, mais alguma coisa, Vânia? Não, Júnia, muito obrigada, viu, pela sua participação e pela participação de todos os colegas. Gostaria, então, de encerrar em nome da Progep, de toda a equipe da Progep, mais esse encontro de integração, hoje a gente finaliza, independente desse momento ter já se encerrado, fica aberta a porta da Progep para todos vocês, para tirar dúvidas, para sugestão, para crítica, como a Vânia colocou, a questão de sugestões para melhorar esse momento nosso de encontro, né? Presencial, é maravilhoso o encontro, a gente, né? Muito bacana. nesse momento não é possível, mas assim que for possível, a gente volta com o presencial, vocês vão poder ser recebidos na UFOP, nos auditórios, em convenções, de acordo aí com a organização, né, da equipe da Progep. E foi muito bom vocês terem ficado esses dois dias conosco, conversando, tirando dúvidas, e terem ficado até agora, hoje, né, aguardando todas as palestras, foi muito respeitoso, e estamos à disposição de todos vocês, obrigada a todos que falaram, que tiraram as, palestraram aí, vamos dizer assim, para os demais colegas, obrigada também o pessoal da CBPD, também que esteve conosco, e até mais, uma boa tarde a todos, Vânia falou, vai ter biscoitinhos e pão de queijo, Giovanna, você está prometendo, hein, até mais, foi ótimo esse acolhimento, esse encontro, pode não, pode não, o formulário vai ser enviado para o e-mail, assim como o certificado, tá bom? Tenham todos uma ótima tarde, uma excelente noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao FOP. Obrigada, Mada. Tchau, gente, boa tarde, até mais. Boa tarde, pessoal, o que mais? Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, boa tarde.